Espero que todos se sintam à vontade com isso, muito boa noite, então, sejam todas e todos muito bem-vindos, nossos colegas, amigos, pesquisadores do nosso programa de pós-graduação. Hoje estamos aqui na última sessão dessa semana de atividades programadas, que, como eu ia dizendo, é, na minha opinião, uma das mais originais de todas as que nós já acompanhamos. Uma ideia excelente, brilhantemente comandada pela professora Ruth Verdesign e essa equipe que a acompanha. Hoje estamos aqui com a ajuda e o apoio da Mariana Fachini e da Juliana França. E, muito bem, realmente é uma excelente ideia e que eu acho que a gente poderá fazer outras tantas vezes. Por quê? Porque a produção bibliográfica, ela é uma... Bom, além de ela ser importante por N motivos, e não vou aqui discorrer sobre esses motivos, mas ela tem um aspecto, para mim, sempre cativa. Eu que sou um grande apaixonado por livros. E vocês sabem que, assim, a gente pode ser apaixonado por leitura, apaixonado por livro ou pelas duas coisas. Eu sou fundamentalmente apaixonado por livros, gosto muito de leitura, sou um leitor razoavelmente voraz até, mas livro me fascina. E, desde a infância, essa coisa do abrir um livro novo, do cheiro do livro, quando você folheia, todo o gestual, o cerimonial, de você estar naquela relação ali de uma intimidade incrível. E, um dia, lá pelas tantas, eu descobri... Eu fui leitor crítico de editoras e tal, então é uma relação intensa. Mas eu, um dia, descobri que livros se escrevem. Alguém escreve o livro. E isso é um outro desafio, é uma outra relação com o livro que é maravilhosa. porque você, de certa forma, você muda de lado do balcão e você passa a ser aquela coisa do eu poético. Mesmo quando o livro é técnico, há uma poesia implícita ali, intrínseca, e ser o autor é, indiscutivelmente, uma experiência única. E é muito interessante, porque a gente é autor de vocês também, somos autores de artigos, depois somos autores de capítulos, somos coautores, não é? Mas, quando você faz um livro sozinho, é uma carga de responsabilidade muito grande, é uma doação mesmo. Imagina, é o esforço de um mestrado, é o esforço de um doutorado elevado à enésima no sentido da doação, no sentido do escancaramento daquilo que você pensa. Então, eu acho fascinante. E por isso que eu achei essa ideia, esse ano, esse semestre, tão boa, porque nós temos autores brilhantes aqui no programa, temos livros importantíssimos, como vocês puderam acompanhar, e raramente conversamos com eles sobre esses aspectos, não é? Da produção intelectual. A gente, no máximo, conversa sobre o resultado técnico dessa produção, o resultado, estou chamando de técnico, mas, enfim, o resultado acadêmico, o resultado científico, muitas vezes. Mas existe a possibilidade, então, de a gente ter esse contato, hoje tivemos essa semana, com o desafio intelectual, que é um desafio, insisto, interessantíssimo, da autoria, da autoria de um livro. Não é brincadeira, certamente não é brincadeira. E vocês vejam, quando a gente vai transformar, mesmo quando a gente vai transformar um mestrado ou um doutorado em um livro, eu sempre falo isso para os alunos do doutorado, praticamente você refaz a pesquisa, porque a linguagem do livro não é a linguagem da tese, não é a linguagem da dissertação, são outras minúcias, são outras abordagens, são outras poéticas, são outros pontos de vista, enfim. E a relação que você estabelece com o leitor é uma relação muito especial. Então, nesse sentido, hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar com um outro professor Rafael Perroni, que é o professor Rafael Perroni, autor, autor de Os Croquis e os Processos de Projeto de Arquitetura, por assunto que o professor Rafael é uma das maiores autoridades no Brasil, indiscutivelmente, mas que hoje vamos falar não apenas sobre este objeto em si, mas sobre essa experiência completa, intelectual completa, esse grande desafio, que é escrever um livro para que a gente possa, então, usufruir não só do conhecimento do professor, mas usufruir do livro em si, que é, sem dúvida nenhuma, um grande prazer. E eu vou aproveitar, então, passar a palavra diretamente ao professor Rafael, agradecendo a presença de todos. estamos em 80 pessoas na sala, o que é realmente muito bom, o que vai nos fazer pensar muito sobre os sistemas híbridos muito em breve, quando nós voltarmos às atividades presenciais. Quero agradecer a presença de todos e todas, quero agradecer muito a Juliana e a Mariana, agradecer aos organizadores o convite para moderar essa mesa, e ao professor Rafael, agradecer a sua presença, sem quem nada disso aqui estaria acontecendo nesse momento. A palavra é sua. Professor, antes disso, eu gostaria de apresentar o professor Rafael, rapidamente. Pois não, por favor. Bom, o professor Rafael Antônio Cunha Perrone é o autor do livro Os Croquis e os Processos de Projeto de Arquitetura, ele possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, mestrado em Administração Pública e Planejamento Urbano pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, doutorado em Livre Docência em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, e atualmente é professor associado da Universidade de São Paulo e professor adjunto da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor Perrone, a palavra é sua. Obrigada. Nesse sentido, eu vou fazer uma complementação, Perrone, desculpe, vou fazer uma complementação... Pode complementar. ...no seu currículo. E foi meu professor. Veja. Isso é fundamental. Eu estou ficando velho, já é professor de todo mundo. Foram os que morreram, não estão nem vivos. Os que estão vivos estão aí. Aí no programa, acho que oito professores do Mackenzie foram meus alunos. No programa. Mas, na fala, 60% dos professores foram meus alunos. Então, eu tenho orgulho de ter essa turma toda pesquisando, dando aulas. É uma coisa maravilhosa mesmo. Todo lugar que você vai, você recebe, de alguma forma, um retorno sabendo que alguém continuou essa tarefa difícil, que é de ser professor, pesquisador. É muito difícil. Todos que são, sabem disso, né? Então, fico tranquilo. Vocês vão abrir a tela para mim? Aqui, para que eu entrar? Ou quem que vai abrir? Quem vai compartilhar a tela? Posso entrar? Mariana, Juliana, posso entrar? Pode, pode. Pode sim, por favor. Vou tentar aqui. Vamos ver se abre. Tudo bem, abriu. Vocês estão vendo bem? Ela está grande a tela aí? Está boa? Está ótimo, professor. Muito bem. Então, primeiro, eu queria agradecer o convite que foi feito pela professora Ruth e os organizadores desse evento, de apresentar esse trabalho. Tive a chance de apresentar esse trabalho no Rio Grande do Norte, aqui no Museu de Arte Contemporânea da USP, mas nunca o apresentei nas salas de aula, nem do Marquinhos, nem da FAO. Então, é uma oportunidade para que esse evento se realize. Então, eu fico muito agradecido e espero que vocês entendam que o que foi pedido para nós foi que nós mostrassemos para vocês como se faz uma pesquisa e como de uma pesquisa sai um livro. Gera-se um livro a partir de uma pesquisa acadêmica. Então, eu não vou falar tanto sobre o livro, vou citar o livro, vou passar pelo livro, mas vou mostrar como que foi organizado isso, como isso ocorreu, do ponto de vista de metodologia, do ponto de vista... E como que você sai de um trabalho, faz um relatório de pesquisa, vira um relatório de pesquisa, vira uma tese de livro docente, a tese de livro docente só vai virar um livro. Este trabalho se iniciou mais ou menos em 2005, 2006, com uma verba no Marque Pesquisa, com colegas do Mackenzie, com alunos do Mackenzie, e depois eu fiz esse trabalho para uma livre docência na Universidade de São Paulo. E, posteriormente, em 2018, eu consegui publicar esse trabalho. Então, para ter uma ideia, isso é um percurso muito longo. Hoje, quando eu tentei, ontem e hoje, refazer esse trabalho, eu até, na minha memória, tive que repor tudo o que aconteceu desde 2006 ao 2018. E também para vocês saberem que os resultados do nosso trabalho, eles têm uma maturação grande. É difícil que você consiga verba para a pesquisa, que você consiga verba para o livro, verba para o revisor, verba para as fotografias, verba para... É uma monstruosidade de trabalho que está embutido aí, que muita gente não entende. O professor Calderon já explicou, não é transladar o trabalho acadêmico para um livro. Então, existe um procedimento todo aí. De qualquer forma, essa é a capinha do livro, que também contou com a colaboração de um ex-aluno do design do Mackenzie, que é o Alexandre... do Alex, que tem essa editora, que publicou também o livro da Ruth, alguns livros dos professores do Mackenzie. E eu escolhi o Alex porque ele é um designer. Eu também faço isso, mas eu não seria capaz de fazer tão bem feito quanto eu acho que ficou a diagramação desse livro. Um livro de arquitetura não pode ser um papo só de texto, pode ser, mas não deve ser aquele foco central pelo qual a arquitetura é entendida. Esse livro começa com uma preocupação minha desde que eu iniciei a dar aula, que é com o elemento que constrói a arquitetura. Vocês devem ter sabido que Brunelleschi... Houve um momento no mundo que a antecipação feita pelo desenho permitiu com que criasse a profissão do arquiteto. Alguns falam que é ofício. Não, é profissão e não é prática. Vamos lá, porque vocês vão entender que não é prática. Isso também é que as escolas de arquitetura inventária que têm uma teoria e uma prática é um grande engodo que vocês estão tendo. Existem, evidentemente, pessoas que estão construindo teorias, existem pessoas que estão construindo a partir das atividades. Podem pegar os grandes livros de arquitetura, desde o Vitruvio, que eles eram, ao mesmo tempo, pessoas que refletiam sobre a profissão deles, sobre o que faziam e escreveram um livro. Quase todos são assim. Bom, mas, enfim. Então, esse livro surgiu do seguinte. Vou pegar aqui para vocês. Primeiro, todo mundo tem que fazer um estudo, tem que saber qual é o objeto de estudo. Quer dizer, qual é o objeto? O que você vai estudar? Eu sempre estudei o desenho. Minha tese foi sobre o desenho na arquitetura, que tem toda uma história do desenho, como é que isso foi surgindo, e como é que o desenho tomou as tarefas do projeto de arquitetura. Não só ele, mas ele é central. Então, isso é a primeira coisa que você sabia fazer. Nós já discutimos isso em aula. Quem teve aula comigo sabe que eu separo essas duas coisas. A segunda coisa é um objeto de conhecimento. Então, eu tenho que estudar os croquis. O que eu quero estudar os croquis? Eu queria estudar o reconhecimento e a análise das funções que ele desempenha no processo de projeto. Porque uma coisa que é importante vocês saber, vocês estudam uma faculdade de arquitetura, vocês estudam projeto. Vocês fazem projeto. E há uma confusão muito grande quando se fala de arquitetura e projeto. Porque o projeto não é a obra construída. A obra construída é resultado, e muitas vezes não existe a obra construída. Quantos projetos que vocês conhecem? Por exemplo, Casa Dominó. Alguém viu uma Casa Dominó construída? Não, não viu. Certo? Se tem a indústria, também vocês não viram. Então, existe uma reflexão na ação projetual que permite que a gente reconheça teorias da arquitetura. Eu começo com essa definição, que está em um livro chamado Ensaio sobre o Projeto, do Alfonso Corona Martínez, que esteve aqui no Mackenzie, fez palestras aqui conosco, a Ruth trouxe ele para cá, ele é argentino, fez várias palestras, mas o livro dele é sensacional, porque ele fala o seguinte, o projeto, o que é projeto? O projeto é a descrição do objeto que não existe no começo do processo. Não existe nada antes, nada no sentido material. Existe uma série de conceitos, a sua memória, a sua história, o que você evidenciou, os seus objetivos. Mas você não existe. E o que você tem que fazer é, por aproximações sucessivas, chegar a uma conclusão do que deve ser feito. Então, esse é o objeto nosso, esse é o objeto do ensino da arquitetura, que vocês saibam que o que vocês estão preconizando, por meio de aproximações sucessivas, virá a ser um objeto com uma certa certeza do que ele vai ser. Esse é o início do fundamento do trabalho, esse foi o que ocorreu no trabalho. Por isso que eu percorri os desenhos, não para exaltá-los como que coisa bonita, que desenho bonito, mas para perceber como que se dá esse procedimento. Isso tem muito a ver com o ensino de arquitetura, tem muito a ver com as conversas que nós temos, com o TFG que vocês fizeram, com os projetos que vocês fazem, com os textos que vocês escrevem. Aí começa o seguinte, como que nós íamos ter esses croquis de arquitetura? Então, podia fazer um levantamento. Naquela ocasião... O Maquês tinha feito uma exposição de croquis de vários professores... De vários professores... Hoje é o último dia. Quem está falando... Olá, bolá, olá. Olá. Então, olha, o Maquês tinha feito uma exposição e lá existiam... Sei lá quantos... Agora eu não vou falar de números, porque tinham vários drogófis, 38, pelo menos, professores, que mandaram croquis. E eu comecei com a equipe a fazer um tipo de escaneamento, que já existia alguns, outros não, desses croquis. Então, coloquei aí na tela alguns deles que vocês estão vendo. Tem croquis do Mário Durão, tem croquis do Eke, tem croquis do José Augusto Aulio, tem croquis do Guilherme Mota, tem croquis de todo o João Vilar. Estou vendo aí o Tabith, o Spadoni, todos estão aí, eu juntei aí, tinham mais de 50 ou 60 desenhos de croquis que começamos a ver. Quando vocês olham essa tela, então, vamos lá, vocês veem que os croquis são bem diferentes. Alguns com... Diferentes no sentido que... Qual é o que está representado, como ele está representado, que materiais que foram utilizados para esse croquis, que etapa de trabalho que tem. Alguns são para o cliente ver, outros são que você está fazendo uma auto-reflexão, outros são para mostrar no escritório para os seus colegas, outros são coloridos, outros são peito e branco, outros são em papel, outros são... Então, existia uma variedade imensa. A primeira coisa, então, foi pensar como que essa variedade existiu. Daí, o que nós fizemos? Vamos ter que categorizar, classificar ou perceber que função que ele desempenhou nessa aproximação sucessiva em relação ao projeto final. Bom, então, vamos lá. Então, primeira coisa, os bichos de estudo, nós estamos aqui, vamos passar por todos esses croquis e passei o seguinte. Eu vou mostrar um pedacinho só, nós fizemos uma tabela, eu vou decompor essa tabela, com cada um dos croquisinhos que vocês estão vendo aqui no cantinho e cada uma das perguntas que foram feitas. Então, nós entrevistamos esses 39, 38 ou 39 professores com o nosso grupo de trabalho, com perguntas sobre aquele croquis que ele enviou para a exposição, como é que ele se relacionava no projeto dele, por que ele foi feito assim, como ele foi feito, vou passar para o próximo slidezinho, que é um desses quadrinhos, são quatro quadrinhos para o professor. Então, primeiro o croquis, se vocês não entenderam, então, tinha aqui, o nome do professor, arquiteto, por exemplo, José Augusto Allen, formação. Então, anos de formação diferem muito, porque era diferente o conceito ou as formas de ensino ou o que se fazia na faculdade. Então, um croquis aqui dele, certo? Aí, o tema do croquis, por exemplo, aqui, residente de Muta Moré, etapa do projeto, se era concepção, se era estudo preliminar, se era antiprojeto, se era desenho de prédio executivo, de por que esse croquis estava em que lugar. E qual era a função comunicativa? Cada professor, cada croquis, tinha uma classificação aqui, para nós entendermos como ele funcionou no processo de projeto. Essa tabela continua em outra, tem as mais perguntas. Ele fazia uma descrição do croquis, que é o papel sulfite, o significado que ele tinha no processo de trabalho dele, quais outros desenhos que ele fez para a planta, corte e elevação, perspectiva, e por que ele escolheu esse croquis para a exposição. Então, nós temos isso na tese do docente, está tudo destacado. No livro, tem alguma parte que eu cito algumas das entrevistas que foram feitas, mas isso serviu para que nós classificássemos todos os croquis. Vamos colocar de novo. O mesmo arquiteto vai perguntar qual a importância que ele fez no croquis. Qual a preferência de sistemas de representação, se é projeção ortogonal, se é axonometria, cônica ou outra coisa. E que mudanças teve nos croquis durante o período que ele formou e que chegou nessa época. Então, todos os arquitetos, todos os 39 croquis, se não me engano, todos foram entrevistados, eu tinha uma equipe que entrevistou, isso foi tudo transladado em texto, tudo em texto, está tudo escrito o que cada um pensou. E tem mais ainda, porque a importância do croquis é o que ele aprendeu, como ele relacionou com o outro. Então, por exemplo, naquele momento, que é 2005, 2006, houve um grande impacto da informatização. Vocês vão perceber que não tem croquis digital, só tem croquis analógico. Então, todos os arquitetos naquele momento, como eu, ainda desenhavam um sistema analógico. E aí nós citamos, você acha que é importante isso ou não no seu croquis, etc. Depois desenham como ele aprendeu a desenhar. Isso é muito interessante. Isso também deu uma coisa, quer dizer, onde ele aprendeu a desenhar, como ele aprendeu, se foi uma coisa que ele acha que ele não aprendeu nada. Eu me lembro até de um debate no Marquinhos com outro professor que ele fala, eu não aprendi nada na escola. Eu falei, não sei o que está fazendo aqui, se você não aprendeu nada na escola, você está com vontade de ensinar o que faltou. Mas tudo bem. Então, você vê muito, pois quem que influenciou os processos de desenho dele? Você pode fazer, vou dizer, aqui tem um, Steve Denor, para que nós percebamos quais são as fontes, quais são as origens, quais são as preferências e ele adotou depois quando eu vou analisar os croquis. Então, é importante vocês entenderem isso. Para categorizar esses croquis, nós fizemos várias perguntas ao autor do projeto, porque tem gente que você não vai, acha que não tem que perguntar para o autor do projeto. Eu acho que tem, porque você não precisa ser uma pessoa que não tenha nenhuma noção para enquadrar isso aí e na hora que você faz a entrevista, você consegue reconstruir pelo menos o universo projetual da pessoa, a não ser que ele seja um fake arquiteto. Então, agora tudo é fake. Esse arquiteto, então, todos eram, o Gilberto Beleza, o Nieri, o Artiguinhas, o Mário Biseri, o Fábio Canteiro, o Renato, muitos nem estão mais no Mackenzie, e o Lucas Fera, que foi o coordenador desse curso. Então, todos os croquis foram vistos por essas várias perguntas que foram feitas a eles. E aí, vocês entenderam, depois, em paralelo a isso, o que está acontecendo? Em 2004, ainda tinha alguns livros na biblioteca, eu tenho alguns, eu tenho na minha tese, que eram importantes para se entender o que é a representação gráfica, a chamada representação gráfica do desenho. E naquele período, nós compramos alguns livros com a verba que o Mackenzie tinha, um deles é Eduardo Hobbins, que é o de Arquitetos, que é um livro maravilhoso, hoje ele está na internet, vocês baixam ele, esse livro, que ele faz pergunta para alguns arquitetos, por que vocês desenham tanto? Ele é um antropólogo que vai para um escritório de arquitetura e vê que todo mundo conversa por desenho, como vocês tinham as aulas aí presenciais, o professor desenhava junto, fazia uma coisa junto, fazia uma sugestão, vocês faziam um rascunho. Ele achou interessantíssimo, mas por que que os arquitetos desenham tanto? E ele faz uma entrevista com oito arquitetos, dentre eles, o Renzo Piano, que é maravilhoso, Rafael Moneu, explicando por que que eles usam desenho. Então, quem quer saber como é que esses caras usaram, vai lá e ver. um livro que é antigo que o professor Flório conseguiu na Itália, que é o Luigi Vagnetti, que é um livro já de muitos séculos atrás em que ele vai interpretar a palavra desenho, o professor Caldana, que entende bem italiano, ele conseguiu esse livro também e me mandou algumas páginas e nós trabalhávamos juntos. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. E o João Pueva-Ponf que escreveu um livro das novas vanguardas em dois mil e pouco e esse livro é interessante porque já está tratando de um momento em que o desenho já é trabalhado por outras chamadas hoje ferramentas. Bom, como foi feito isso aqui? Esses livros foram feitos em leituras com o grupo, trabalho da equipe, fizemos resenhas sobre esses livros e nas reuniões que fizemos foram traçando o que desses livros, além do que nós tínhamos na bibliografia, que está no livro citado toda a bibliografia, essas foram complementações. Outra coisa que foi feita em paralelo, que nós não estamos fazendo aquela pesquisa na entrevista, mas estamos em paralelo, estamos coletando outros croquis que nós considerávamos significativos ou paradigmáticos da arquitetura, assim como o croquis do Lúcio Costa do Plano Brasília, no meu livro vocês vão ver o rascunho disso, não aquele croquis sintético que é a decisão final e tem uma explicação interessante sobre isso, porque os ensinamentos de arquitetura não dão para vocês o croquis que é a síntese que o arquiteto fez e todo o raciocínio que ele fez e não o processo com que ele chegou naquele croquis chamado estudo pelinar ou croquis básico e tal, não é o primeiro, nunca será o primeiro, dificilmente alguém consegue acertar no primeiro. O Neymar vai lá e desenha na lousa um croquis que ele já fez 10 mil vezes, parece que aquilo já é a síntese só, qual é depois que você faz toda uma pesquisa, estuda alternativas, desenha muito. No livro tem alguns desses croquis do Paulo, do próprio Lúcio Costa, que mostram essa percada. Depois foi, ampliando esse acervo, nós procuramos categorizar um pouco mais dentro dos professores dos croquis. Nós tínhamos como é que entenderíamos aqueles croquis dentro da história dos croquis da arquitetura. Bom, vamos lá, vamos passando para frente que vai ser rápido. daí nós tínhamos que selecionar alguns que nós íamos estudar com mais profundidade. Então, esses croquis foram tratados no capítulo de conclusão final, eu cito alguns deles, mas, para fazer a pesquisa, nós tínhamos que selecionar. Então, tinha alguns critérios de seleção. Primeiro, nós procuramos croquis diferentes, profissionais com âmbito de formatura, formação em escola. Como tinha os professores quase todos, um era uma quente e o outro era da falta, o bem em tal lugar, outro formou-se 30 anos atrás, outro formou-se recentemente. Então, tiveram formas de aprendizado diferentes, nós procuramos selecionar um grupo variado de professores em termos de idade e formação. Depois, com diferentes experiências profissionais, alguns trabalharam há muito tempo em empresa, outros tiveram escritório próprio, trabalharam com outros arquitetos que tiveram a equipe. Tudo isso está nas perguntas que fizemos. E os temas de projetos, se é uma casinha, se era uma escola, se era um espaço público, isso também nós procuramos fazer diferente. As linguagens usadas também procuramos ser um pouco diferenciadas, não pegar uma escola de arquitetura, pegar vários elementos, embora quase todos estivessem aqui em São Paulo, existia uma certa coerência entre os arquitetos. As diferentes experiências profissionais, carreira, currículo, tipo de projeto, os diferentes temas de projeto. E o último tema que era interessante, quem que guardou os croquis do processo? Então, nós tivemos que das pessoas que estavam, mandaram o croquis, e aí, mandaram aquele croquis, se eles tinham os outros que fizeram. E, graças a Deus, alguns tinham os croquis de processo, que foi uma coisa muito bacana, que aí surgiu um segundo ponto, que era visitar os escritórios, os estúdios, ou onde que estava o croquis, fazer uma primeira entrevista com cada professor, já agora diretamente relacionando o croquis que ele iniciou, naquela etapa que ele citou, com a explicação do processo de projeto dele, como aconteceu. Então, nós tivemos que aí já definir alguma coisa que é interessante, que era isso daqui. Foi, foram seis arquitetos, nós encontramos bastante material, que nem todos guardaram, tudo isso. Nem todos tinham isso daí, mas, então, nós conseguimos, com alguns deles, fazer uma visitação e perguntar essas coisas. Então, foram selecionados o croquis. E aí, eu classifiquei por um critério interessante, pela característica de cada projeto e pela característica de, vamos dizer, caminhos seguidos para cada um e objetivos do trabalho. primeiro, um trabalho lindo, que é o trabalho do Mário Biseri com o Guilherme Mota, que é o croquis do concurso do aeroporto de Florianópolis, que eles ganharam o concurso e tinham disponibilidade. E esse croquis é bacana, porque tem desde os elementos iniciais até as renderizações do projeto. O croquis versado é feito pelo grupo do Luciano Margoto e do Marcelo Ursini, que tinha um escritório em conjunto, que é o terminal de ônibus da Lapa e chamado versado porque esses meninos, esses meninos que foram também os alunos, sensacionais, porque eles tinham uma cultura arquitetônica muito grande. E a cultura deles faz com que as citações dos projetos deles seja muito evidente. O croquisinho da biblioteca do Luciano Ricciardo e do Clare Mimota também é muito interessante, porque é um enfrentamento com um espaço já existente. e nós vamos pegar os desenhinhos dele e que ele explica o projeto. O croquis do professor José Luiz Tavich é muito interessante também porque é uma obra lá em Campo Grande que ele ganhou um concurso, é uma obra que está publicada no Atlas Internacional de Arquitetura, embora muita gente nem saiba que essa obra é muito significativa. E ele tem uma posição interessante que é dar complexidade a uma solução simples. Depois eu vou tentar chegar nisso. O croquis especulativo feito pelo professor Teles, grande amigo nosso que infelizmente faleceu e foi um exercício que nós demos na pós-graduação para fazer um projeto de um centro cultural na Paulista. Como esse exercício era livre, é interessante saber que nessa hora não tem legislação, não tem... Ele juntou terrenos, quer dizer, ele fez uma especulação como seria possível fazer um centro cultural na Vila Paulista. E o croquis pragmático foi feito pelo Júlio Vieira, que é um arquiteto que veio com uma grande experiência no Itaú Plano, no Branco Itaú, que eles tinham, então, essa maneira de procedimentos mais ou menos organizados pelo escritório do Itaú Plano. Então, assim, você vê que ele vai montando, relacionando as coisas com um pragmatismo muito grande, embora as ideias sejam diferentes, mas tudo bem. Essa divisão serviu depois no livro, que eu não vou explicar todos os projetos hoje, para vocês entenderem como também você classificar isto é uma coisa interessante. Bom, eu vou começar aqui, agora, passando disso aqui. Vamos lá, vamos lá, aqui, vamos para a proximidade. Para isso daqui, isso daqui, eu vou falar um pouquinho sobre esse desenho. Se tiver cinco dias, eu vou explicar um dia cada um desses projetos. Há uma coisa interessante que eu cito no trabalho, para aqueles que são adeptos da visão muito científica da arquitetura, que eu cito o seguinte, busquei, muitas vezes, examinar tão de perto as incursões de cada um, que provavelmente acabei vestindo suas indagações e suas emoções. Olha, quando você conversa com o arquiteto sobre o projeto dele pessoalmente, você acaba se vestindo às preocupações. Quais perguntas que ele fez? Por que ele resolveu assim? O caminho que ele fez? Então, isso foi sensacional. Eu, também, como profissional, aprendi muito com essas conversas, porque são visões diferentes, métodos diferentes, aproximações diferentes deles. Por isso, acredito ter mergulhado com os arquitetos em seus pensamentos e pós, por eles, ter sido traído. Não sou cientista isento, desculpem. Eu fui traído por eles, certo? Como eles próprios, algumas vezes, foram no discurso arquitetônico e constituíram, porque eu me lembro de fazer essas perguntas com esses croquis, falaram, você fez isso aqui antes daquilo? Não, não, Perroni, eu não fiz antes. fez, olha aqui, aqui não tinha isso, aqui tem isso. Eles mesmos recordaram o processo, o projeto, e por que essas mudanças ocorreram? Então, não fui só traído com uma interpretação tão próxima do trabalho deles, fez com que nós tivéssemos um diálogo interessante até para recompor esse percurso, essas aproximações sucessivas. E eu termino assim, nada mais sensata para um livro de arquitetura, porque eu estou agora escrevendo um livro, sem fazer poesia, sem complexidades, sem incertezas, sem revelar os desejos instalados nos croquis, não faz sentido. Então, porque eu estava sempre perguntando o que ele desejou naquele momento, e as incertezas que eles tiveram de decidir uma coisa ou outra. Parece poético demais, mas é isso mesmo. E é lindo vocês verem isso. Então, aqui tem os croquis. Eu vou mostrar para vocês para o seguinte, esses primeiros croquis que estão aqui, tem vários, eu tenho, sei lá, 30 croquis, eu selecionei alguns para vocês. O croquis de cima é o croquis que mostra o plano inferior do aeroporto. Vocês vão ver, então, porque naquela época eles mesmos consideram que o avião, o aeroporto também tem um e meio nível, que vocês vão ver, o primeiro que você entra, sai espaço e depois você sobe o piso de cima, que é normalmente o meio piso ao longo do avião, onde você vai tomar a nave. Quase todos os aeroportos têm essa questão. Eles estavam discutindo essa questão aqui, como que chega, como passa, como chega a mala, como destruiu. Esse é um croquisinho. depois, já existe um negócio interessante nesse período que é um desenho combinado, híbrido, o que seja. Muitas vezes você faz um desenho como aqui está, lança ele no computador para facilitar medidas. Vocês estão vendo aqui o desenho inferior direito, onde eles estão estudando exatamente, você sabe, aquele é onde chegou as malas. E sobre esse desenho você faz um novo croquis tentando resolver esse desenho. então existem muitos desenhos desses no trabalho desse trabalho. E aqui no lado esquerdo vocês estão vendo toda a tentativa de ver como que você cobre esse espaço de um e meio piso como uma estrutura. Vocês estão vendo aí como os dois desenhistas, por favor, vou falar que meus amigos são desenhistas, dois projetistas, dois grandes arquitetos, desenham muito bem no sentido mesmo da palavra reproduzem muito bem ideias, tem milhares de croquis, como é que eles vão fazer essa cobertura. Dá para vocês verem que tem meio piso sempre no meio aqui, estão vendo? E qual é o diálogo que esse piso vai ter com o avião e do outro lado com o estacionamento de acidade? Aqui agora vocês veem já um render do aeroporto final que ganhou o concurso. Mas também não foi feito esse concurso, foi mudado tudo, mas tudo bem. Vamos falar que ele resolveu esse problema. Vou pegar de novo mais alguns desenhos que vocês estão vendo aí dessa tentativa, porque essa síntese que acontece só acontece depois que você, ou você tem muita experiência no assunto, já fez 50 aeroportos, e aí você cai no problema de reproduzir muitas ideias, ou você tem que pesquisar muito. Então, eles estão pesquisando nessa conversa dessa cobertura que sai de um lado que é baixo e cobre o piso, o outro piso, que é o outro lado que é alto ver o outro piso e as relações que existem entre os espaços. Só para vocês verem aí vários, tem muitos, tem muitos. Peguei alguns, aquela prancha que eu mostrei anteriormente tem muita coisa. E depois, evidentemente, existe na cabeça dos arquitetos, no meu texto, eu conversei quais foram as referências, quais foram os objetos que estavam na cabeça dele, quais foram os aeroportos que eles vivenciaram ou que sabiam primeiro para essa decisão de fazer essa cobertura. Tem muitos mais, mas é que eu estou montando só alguns para vocês verem o aeroporto de Chicago, que é este aqui. Só que ele tem um defeito que vocês vão entender que os meninos ficaram, meninos, talvez falem meninos, para, meus colegas, meus colegas ficaram com essa coisa que nós temos na cabeça que você está no aeroporto, você tem que ver as aviões, você tem que ver o aeroporto, os aviões que sobe e desce, as pessoas que chegam e saem. Então, no aeroporto de Chicago, essa cobertura em vidro purgo, ela só serve para dar luz, para entrar a luz no espaço, mas não serve para se ver o aeroporto. Olha que beleza essa inversão da forma virando um bico. E os outros aeroportos que eu peguei, alguns cortes até que eu fiz aqui, que tem essa relação para vocês entenderem, onde é mais complexo, conforme o aeroporto é mais complexo, como vocês estão vendo. Lá embaixo são desenhos que eu fiz dos aeroportos que estão lá. Essa relação está na cabeça de todo mundo. De repente, no meio desses croquis, aparece um croquis que é esse que vocês estão lendo aí. Puta corte! Porque, nessa hora, eles perceberam que a solução era beijar o avião. Olha que lindo o avião está sendo beijado aí. Desculpa, a interrupção, Rafael, por favor, mas você deixou aí ampliado a sequência de slide, não o slide que eu insisto. Esse slide não está aí, puta corte? Anterior, agora é isso aí. Está sim, está saindo. Olha, temos os vários croquis dessa cobertura, temos algumas referências que eles utilizaram, certo? E tem esse desenho que é na hora que o arquiteto chega à conclusão de como será, que forma que foi. E essa forma é linda porque o avião é beijando a construção do aeroporto. Professor Perrone, desculpa interromper, mas faltam dez minutos, está bom? Tudo bem. eu vou ser dez minutos maravilhosos, porque eu vou falar depressa. Bom, mas, olha, então é importante que vocês estejam vendo o processo de projeto nesse trabalho que está aí, ele é um processo de projeto bastante cauteloso e envolveu várias experiências. Dizem o que é difícil de explicar e que tem pessoas que acham que tem um desenho síntese. É claro que agora, depois desse desenho, depois desse desenho, eles conseguem fazer um desenho, um croquis que é o que apresenta em todos os livros, que é o croquis final, que já é uma resolução de um problema. Mas nunca foi, nunca será assim. Nunca será assim, nunca foi assim. É muito raro que alguém já tenha ideia, ah, isso aqui foi o primeiro desenho, ah, isso aqui é o partido do projeto. O partido do projeto pode mudar, as ideias vão mudar, as ideias vão, nós vamos nos desvencilhar dessa ideia. E os professores que ensinam isso, mostram para vocês as soluções finais, não escutem com você os procedimentos. Eu peguei só alguns desses procedimentos e só desse trabalho para que fique fácil a tese que eu defendi. Certo? Também não é novidade nenhuma, porque todo arquiteto que faz projeto, que vive o projeto, sabe que ele especula muito com a forma. Como quando vocês escrevem um texto, como quando vocês fazem um trabalho acadêmico, vocês vão fazer cinco vezes. Qual o caminho que eu vou ter? Qual é o centro dessa atenção? Qual é o foco do meu trabalho? E tem um momento que um autor diz o seguinte, é a cintilla divinitatis, ou seja, a centelha divina. Eu não acredito na centelha divina, mas a ideia é muito bacana, que chega um momento que você fala, bom, agora encontrei. Porque sempre é uma busca, que tem um momento que você encontra o caminho, enquanto o partido. O partido não é início de um trabalho, você não fala, qual o seu partido? Qual o seu conceito? Tudo vai surgindo a partir dessas perguntas que você está fazendo as várias croquis. No texto tem muita coisa sobre essas perguntas que realmente conduzem o projeto a uma solução. Se você não faz pergunta, você acha a solução. Se você faz pergunta, você está sempre trasladando, passando a solução mais para frente até o momento de iluminação, vou chamar assim, que é a centelha divina, ou que é o partido do projeto, ou que é o caminho que você percebeu e que você tem uma afirmação dele. Certo? Então, existe uma coisa interessante nessa conversa do arquiteto com o desenho, na conversa que ele tem com seus pares, na conversa que ele tem no escritório, na conversa que ele tem com o cliente, que é a descoberta disso. E por isso, então, que eu fiz esse livro aí, que tem muitas coisas, são seis trabalhos dessas seis vertentes que eu construí, que vocês poderiam, depois, com o tempo, verificar se cabem nelas, porque também não existe um único método de fazer arquitetura, nem existe um só caminho, existe uma maneira de aproximação sucessiva. Isso sim, mas como você faz essas aproximações é pelas perguntas que você faz ao seu desenho, ao seu croquis, ao exposto que você realizou para chegar no trabalho. E para que eu possa concluir, já que vocês já estão fazendo 10 minutos ainda, eu vou lembrar, porque agora eu tenho que fazer uma coisa aqui, senão eu não vou conseguir ler meu texto. Que é, em 2000, eu viajei para a Ilha Bela e fiquei lá lendo alguns livros. O professor Fiscal, o Dena Glória, a livros eu também gosto quando eu tenho tempo, porque a vida é muito apertada, você não consegue mais ler literatura. E tem um livro maravilhoso do Saramago que chama-se A Caverna. Esse livro conta a história de uma família portuguesa que uma cidade está mudando e eles fazem tigelas, vasos, canecas, tudo de cerâmica e isso está mudando. Eles chamam o centro, mas é, na verdade, um shopping center que aparece na cidade que destrói a vida deles porque ninguém mais compra aquelas canecas de barro, roscanecas de barro não existem mais, põe comprar no shopping, não sei o quê, chama-se o centro. E esse senhor que está no centro do livro, ele vai para o centro também, descobre que embaixo daquilo tem uma caverna, mas o que é importante é o seguinte, por que ele está tentando resolver um problema, o que ele faria para se manter? Ele vai fazer uns bonequinhos de cerâmica que também não conseguem vender. Ele tem aquela ideia fazendo aquilo envolvendo nem mais canecas com alguns bonequinhos, quase como folclóricos dos portugueses. E nesse livro, nesse momento, ele escreve uma coisa maravilhosa, porque vocês têm que ler isto, não é completamente aderente ao projeto, mas é completamente aderente à ideia do percurso. Então, vou ler para vocês para depois terminar essa palestra com o Saramago, que escreve bem melhor do que eu. Começar pelo princípio, como se esse princípio fosse a ponta, sempre visível de um fio mal enrolado, que bastasse puxar e ir puxando até chegar a outra ponta, a do fim, e como se entre a primeira e a segunda tivéssemos tido nas mãos uma linha lisa e contínua, em que não havia sido preciso desfazer nós, nem desenredar estrangulamento. Comecemos pelo princípio, puro engano dos inocentes e desprevenidos. O princípio nunca foi a ponta nítida e precisa de uma linha. O princípio é um processo lentíssimo, demorado, que exige tempo e paciência para se perceber em que direção ir, que tenteia o caminho como um cego. O princípio é só um princípio, o que fez vale tanto quanto nada. É isso, muito obrigado a vocês e depois podemos conversar. Professor Caldano. Muito obrigado, professor. Excelente a sua apresentação, como sempre. Esse tema é apaixonante, não é? E achei bárbaro você ter escolhido esse esse groquinho especial, porque ele traz uma materialidade nele mesmo, que é incrível e uma poética, essa coisa do beijo. Foi belíssimo, belíssima a sua apresentação. Parabéns, professor. Gente, há uma solicitação da organização para que nós compramos o horário. Olha que coisa maravilhosa. e às 20 horas está programado o início da apresentação do professor Cândido, e que está na sala já há muito tempo. Acompanhou toda a... Vamos ver como é que eu saio disso aqui. ...do nosso querido professor Perrone. Então, nós vamos passar a palavra para o professor Cândido fazer a apresentação da sua obra. Quero lembrar que o professor Cândido é seguramente um dos intelectuais mais completos na nossa área da sua geração. Acho que não custa nunca relembrar isso. A formação do Cândido acadêmica, intelectual, científica é absolutamente invejável no melhor sentido da palavra. é um prazer fazer parte do mesmo programa que ele e acompanhar algumas de suas aulas. Nós já demos aula juntos, tive esse privilégio e cada aula é uma... é um espetáculo. E nesse sentido, então, eu vou passar a palavra, não sei se para a Mariana ou para a Juliana, que vão fazer a apresentação do currículo do professor Cândido e depois farei uma breve complementação também no currículo e passaremos a palavra para o Cândido mais uma vez agradecendo a presença de todos e todas. Nós estamos com 87 pessoas na sala, isso é um grande sucesso, quero realmente agradecer, agradecer muito a presença do Cândido e do Perrone, claro, e agradecer mais uma vez a apresentação do Perrone que foi brilhante. Mas, enfim, acho que a Mariana ou a Juliana que vão... Juliana, por favor. Boa noite, é um prazer poder apresentar o professor Cândido Malta Campos Neto, professor Cândido é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo em 1986, tem doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo no ano de 99, com tese premiada pela Ampur, que deu origem ao livro Os Rumos da Cidade, Urbanismo e Modernização em São Paulo. Desde o ano 2000 é professor adjunto do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presuteriana Machines. Obrigada, passo a palavra ao professor Cândido. Antes farei uma breve complementação. Perdão. Do mesmo jeito que disse que o professor Perrone foi meu professor, o professor Cândido foi meu calouro na faculdade. Olha que coisa maravilhosa. Então, eu sou aqui um elo de ligação entre as duas sumidades. Professor Cândido, a palavra é sua. Bom, Cabrana, só um detalhe. Você não me jogou no laguinho. Isso é um tradicional trote lá da Fausto. Bom, eu queria primeiramente agradecer a organização dessa semana de atividades programadas que eu todas as noites eu estive aqui desde segunda-feira. Foi impecável a organização. Parabéns à professora Ruth. Parabéns à professora Denise. Parabéns à Marina Alves. Parabéns à Júlia Marcelo que organizaram essa semana. E parabéns aos monitores que penso que são de todos do primeiro semestre de mestrado. Enfim, também queria elogiar muito a apresentação do professor Perrone. Ele também é um privilégio tê-lo como colega. e eu, inclusive, escrevi um artigo com ele no Palacete de Santa Helena, um dos livros que o José Geraldo mostrou na primeira noite, em termos da organização dos livros. Também tive o privilégio enorme de dar aula na disciplina obrigatória de doutorado com o professor Caldano. Então, aprendi muito com o professor Caldano e com todos os colegas aqui do Perfejal. E agora eu vou iniciar a apresentação do meu livro Os Rumos da Cidade, Urbanismo e Organização em São Paulo. Mas evitando aplicar, digamos, um resumo do livro, mas me concentrando mais no projeto e no contexto da pesquisa que deu origem ao livro. Então, deixa eu colocar aqui o PowerPoint. Só um minuto. Tenho que partilhar a tela. vou colocar aqui. Você está vendo? Sim, estamos. Bom, então, a apresentação será dividida em três momentos. Em primeiro lugar, o contexto da pesquisa. Em segundo lugar, o processo de pesquisa. em terceiro lugar, a tese que se transformou em livro. O contexto de pesquisa foi, digamos, uma situação em que eu fui extremamente privilegiado. primeiro porque o meu orientador, o Philip Gunn, que, infelizmente, ele faleceu já há mais de 15 anos, em novembro de 2005, e ele era irlandês, irlandês no norte, mas era católico. católico, né? E ele fez ele fez graduação em arquitetura em Belfast, depois ele fez graduação, pós-graduação em arquitetura também, na Queen's University em Belfast, e uma outra pós-graduação em planejamento urbano e regional na Universidade de Edimburgo. Aí ele conheceu a primeira mulher dele, brasileira, que, e aí ele começou uma uma paixão pelo Brasil, paixão, assim, escancarada pelo Brasil. Ele veio para cá em 1974, em 1976, ele começou a integrar o corpo docente da FAUSP, né? E, depois, ele separou dessa mulher e ele casou com uma outra mulher, a Thelma de Barras Correia, que, ele teve duas filhas com a primeira mulher, né? que são filhas mestiças, muito, muito bonitas, e ele teve esse filho com a Thelma, que está na foto ao lado dele, é o Liano. E, também, eu tive um processo, um contexto de pesquisa mais privilegiado ainda, por ter passado para o doutorado direto e ter feito três qualificações. Ou seja, eu entrei no mestrado com o Filipe Gann em 1990, né? Na banca de qualificação de mestrado, com ele, a Maria Ruth e o Ricardo Toledo Silva, foi decidido que eu poderia passar para o doutorado direto. Aí, teve uma outra banca, uma banca de passagem, foi logo depois, também, em 1995, com ele, a Regina Mayer e a Sandra da Encioni, que é uma geógrafa, debatamente de geografia da USP, foi aprovado e houve mais uma banca de qualificação de doutorado em 1997 com a Regina Mayer e o Francisco Fulkasmo, que é um historiador da Unicamp. Na banca de defesa em 1999, com ele, a Regina Mayer, a Cristina Lene, a Nádia Somec, que já era do Marquesa, e o Francisco Fuchajma, eu fui aprovado, infelizmente, não havia mais louvor, distinção, havia apenas conceito, então, eu fui aprovado com o conceito A, e os suplentes, por incrível que pareça, eram o Flávio Vilaça, que infelizmente faleceu agora, no final de março, dia 29 de março, e o Carlos Guilherme Nota, que eu não sabia ainda que eu passaria a dar aula com ele no ano seguinte, em 2000, quando eu fui contratado pela Nádia, que era a coordenadora do programa de pós-graduação da FALMA 15, e a primeira disciplina da FALMA 15, que eu fui escalado para ministrar, foi Teoria do Conhecimento, História e Cultura, que era junto com o Carlos Guilherme. Bom, aí houve, enfim, com essa questão do doutorado direto, houve, digamos, uma extensão do meu prazo, ou seja, eu tive bolsa de mestrado da CAPES e bolsa de doutorado do CNPq, eu tive vários, inúmeras disciplinas nas quais eu apresentei trabalhos que foram extremamente úteis para, enfim, embasar e fundamentar teoricamente a tese de doutorado que acabou ocorrendo. E também houve sete trabalhos programados, na verdade, três que eu fiz para o mestrado e quatro que eu fiz para o doutorado. e houve aí uma sinergia também entre alguns desses trabalhos programados e apresentações que eu fiz em seminários. Primeiro, eu fui no terceiro Seminário de História da Cidade e do Urbanismo que foi em São Carlos em 1994. O primeiro e o segundo o primeiro foi em 1990 em Salvador, o segundo foi em 1992 também em Salvador, mas eu fui como assistente, eu não apresentei nenhum trabalho, mas é uma coisa interessante também, vocês frequentarem seminários como assistente para já fazer um networking do, enfim, em relação aos colegas que estão pesquisando em temas relacionados ao seu. Aí, eu apresentei no seminário Ardeco na América Latina, em 96, no Rio de Janeiro, Centralidade, Axialidade, Totalidade nas Visões da Forma Urbana em nosso Exitio. Esse foi um seminário que foi organizado pelo Jorge Tchaikovsky, que era assessor lá da prefeitura, nessa época o prefeito era o César Maia, o secretário de urbanismo era o Conde, depois o Conde virou prefeito, o Luiz Paulo Conde, arquiteto, virou prefeito, infelizmente todos eles já faleceram. depois, no quarto SHCU, também no Rio de Janeiro, em 96, em novembro, eu apresentei um trabalho que se tornou também, se transformou num trabalho programado, urbanismo equitativo, debaixo da taxa de melhoria e sucessão em São Paulo, em 920, em 945. No quinto SHCU, em Campinas, em 98, também apresentei um trabalho em nome da cidade, introdução e apropriação do urbanismo debaixo da Câmara paulistana na década de 1920. Isso foi também um elemento fundamental para, enfim, não só em termos de pesquisa, mas para eu integrar essa apresentação de seminário em itens de alguns capítulos da minha tese. No quinto SHCU, em Natal, isso já, a tese já tinha sido apresentada no ano anterior, ou seja, aí é o trabalho, digamos, como a gente diria hoje, de um egresso, ou seja, são trabalhos que você deriva de sua dissertação ou tese para apresentar em seminários, para publicar em periódicos. Parte do trabalho, digamos, então, eu apresentei no sexto SH SAIU, em Natal, em 2000, Urbanismo e Antiurbanismo de Baixo Nacional Brasileiro, 1900 a 1945, e mais dois, aí no Estúdio de Mackenzie, em 2000, formulados para o Centro de São Paulo, e no Quarto e Nampur, Rio de Janeiro, 2001, Impasses da Modernização, Limites e Contradições do Urbanismo Moderno no Brasil, aí que eu ganhei esse prêmio de melhor tese defendida no Brasil no Bienio de 1999 e 2000. Pronto. Eu também publiquei um artigo em periódico que chamou Modernidade Plural, nessa revista da PUC do Rio de Janeiro. A Gávea, a revista da história da arte da arquitetura. Ou seja, é muito interessante para vocês, alunos de mestrado e alunos de doutorado, que estejam assistindo agora as nossas apresentações, de se enturmarem, de participarem em seminários, mesmo que só sejam com ouvintes. Melhor ainda que seja com uma apresentação de trabalho. Aí você vai ter um debate, ter uma mesa, você apresenta o trabalho com outros que apresentam, relativizam ao mesmo tempo que você, você tem um coordenador da mesa, você se enturna. Tem uma dificuldade para passar aqui. Tem uma dificuldade para passar aqui. Bom, aí, continuando no meu... Aliás, passando para o meu processo de pesquisa. O Philip Gunn foi um orientador excepcional, absolutamente fantástico. Por quê? Porque ele abria os horizontes. Era, digamos, um outro contexto, ou seja, eu tinha um prazo muito maior. Realmente, com certeza, os seus orientadores aqui no Mackenzie não vão querer abrir muito seus horizontes, vão querer mais que você focalize no seu tema. Mas foi interessante porque ele... Enfim, ele era uma pessoa, assim, muito multidisciplinar, extremamente multifacetada. E ele pesquisava inúmeros assuntos. Ele tinha uma biblioteca absolutamente fantástica. E ele me emprestava livros da biblioteca dele, assim, muito generosamente. Então, eu passei a desenvolver esse artificial teórico com ele. E, no final, acabou tendo uma... Enfim, tendo uma consolidação no Antônio Gramsci, que é um marxista italiano, no Pierre Bourdieu, que é um, digamos, um sociólogo francês, no Richard Sennett, que é um sociólogo estadunidense, em pessoas mais ligadas ao urbanismo em si, como Henri Leferme, que é um filósofo francês, o Jean-Locchini, que é um sociólogo francês, e o Christian Topalov, também um sociólogo francês, que, na verdade, eles todos eram parte da teoria neomarxista do urbanismo no final da década de 1960 e ao longo de toda a década de 1970. Depois, eu me apropriei do Raimundo Faulo, porque eu li a tese da Nádia Somec, A Cidade Vertical... Só um minuto. Deixa eu ver o subtítulo. Desculpem. Desculpem. A Cidade Vertical e Urbanismo Modernizador. Essa é a primeira edição. A segunda edição saiu há poucos anos pela Humano Guerra. Essa é a primeira edição da Estúdio Nobel FAPESP, em 1997. E eu comecei a entender que o Faoro, naquele artigo que ele publicou na Revista de Estudos Avançados, em 1992, a questão nacional da modernização, dizia que a modernidade é fundamentalmente diferente da modernização. Ou seja, ele parte do princípio que ele já definiu nos donos do poder, que é o estamento burocrático, padrionalista, que é a classe dirigente no Brasil desde sempre. E ele diz que a modernização é essencialmente parcial, limitada e excludente. Ou seja, que o... uma parte do estamento se envolve num projeto de modernização, mas, como eles são ainda o estamento, eles não podem dispor que esse projeto de modernização vai, enfim, vai alcançar a verdadeira modernidade. A verdadeira modernidade supõe-se que é derivada de uma revolução burguesa. E, embora esse estamento no século... no final do século XIX, no século XX, tenha aspectos burgueses, ele não é uma burguesia essencialmente revolucionária. E isso foi fundamental para eu não apenas estabelecer o meu referencial teórico, mas eu estabelecer a tese dos rumos da cidade e urbanismo e modernização em São Paulo de que o urbanismo era modernizador, parcial, limitado e excludente, mesmo mesmo que os nossos urbanistas estivessem extremamente atualizados em relação ao debate urbanístico internacional. Isso também teve uma grande referencial biográfica, ou seja, fontes secundárias, na história do urbanismo em geral, com o Afonso Elaschuel, o Leonardo Bonévolo, o Paulo Sica, o Michel Ragon, o Jean-Louis Coran e outros. E da história do urbanismo no Brasil, o Nestor Goulart, o Dindy Rubi Maestrolê, a Cristina Leme, a Regina Meia, a Nádia Somec, o José Rivaldo, o Hugo Segauer, a Mária Ruti, o César, o Grauze Ribeiro, o Rodas Peschmann, Sara Félio e outros. Ou seja, havia aí uma digamos, uma evolução muito grande na historiografia do urbanismo no Brasil. A partir, basicamente, dos anos do nosso desenvolvimento. Houve aí um seminário famoso de Itamonte, lá em Minas Gerais, em 1994, no qual, enfim, se estabeleceu que, digamos, não muitos princípios teóricos, mas, digamos, mais as frentes que poderiam ser abertas em relação à historiografia do urbanismo no Brasil. Bom, aí eu cheguei também às fontes primárias, porque, basicamente, tinha que ter, evidentemente, as fontes secundárias, as fontes primárias para ser uma tese de doutoramento, enfim, para que tudo se pudesse acontecer uma tese de doutoramento. Então, as fontes primárias, eu peguei muitas revistas, né, o Boletim da Engenharia, a revista Politécnica, a revista de Machenza, e são as revistas paulistanas, né? Também, aqui, as revistas cariocas, né, arquitetura no Brasil, arquitetura e urbanismo, revista do clube de engenharia. Também, eu, por uma sorte, eu tinha o plano de avenida. Por quê? Porque o meu bisavô era vereador ali, antes da Revolução de 30. Licença, professor, temos mais dez minutos. Ah, sim. Então, aí, esse, então, esse estudo do Prestes Maia, né, foi dado a todos os vereadores, aí o meu bisavô passou para o meu avô, meu avô passou para o meu pai, meu pai passou para mim, sabe? Então, também, eu passei a estudar os, digamos, as personagens, não apenas os planos e as intervenções, mas eu defini que as personagens eram muito importantes para localizar o debate urbanístico, o debate arquitetônico na São Paulo do final do século XIX, do começo do século XX. O recorte temporal que eu peguei para mim na tese foi, basicamente, aí, da década de 1870, né, até 1945, o final da primeira gestão do Prestes Maio. Aí, à esquerda, é o João Teodoro, né, que foi o presidente da província de 1872 a 1875, e muitos historiadores de São Paulo definem a administração do João Teodoro como a segunda fundação da cidade de São Paulo. Ele procapitalizou várias intervenções urbanas, basicamente, interligando as estações ferroviárias ao Centro Histórico. Aí, no meio, temos o João Alfredo, né, o João Alfredo também foi presidente da província, aí, na 1886, né, também, ele fez várias intervenções importantes, basicamente, ele trouxe o Ramos de Azevedo de Campinas e e ele fez o Ramos de Azevedo construir as secretarias do, enfim, do governo providencial ali no Pátio do Colégio, né, porque onde hoje é o Pátio do Colégio que foi reconstruído, na década de 1950, era o palácio do governo providencial, né, e ele resolveu que ia fazer as secretarias em frente, são duas secretarias, né, que eram a da agricultura, comércio e obras públicas, e a da justiça, né, elas foram, hoje, são outras secretarias, mas enfim. E aí, à direita, é o Paula Souza, né, ou seja, é o fundador da Escola Politécnica, e é um dos principais promotores do saneamento urbano em São Paulo. Aí embaixo tem fotos do Guilherme Gaensle, né, fotos do começo do século XX, aí a Rua Florentes de Abreu, né, e a Praça República. Também eu listei um levantamento enorme de periódicos, né, aí tem só uma microparte, né, que são alguns dos artigos em periódicos feitos pelo Vitor da Silva Freire, isso também eu estudei, estudei a personagem de Vitor da Silva Freire, que foi diretor de obras em São Paulo durante 26 anos, de 1899, a 1925, ou 26, talvez 27 anos, sei lá, quase 30 anos, ele foi diretor de obras do município de São Paulo, e ele propôs, né, ele tinha, ele era um urbanismo que está extremamente atualizado, extremamente a par das experiências internacionais, ele ia aos congressos internacionais de urbanismo, de Londres, de Bruxelas, de Berlim, de Antuérpia, e ele, basicamente, aí está a capa do livro, propôs, né, obras, por exemplo, para o Vieto do Chá, aí a obra ali embaixo, né, que é o projeto de 1910, aí em cima, também, à esquerda, mas ele propunha, digamos, um modelo de capital agroexportadora, que é um modelo anterior ao do Prestes Maia. era um modelo de capital agroexportadora que, basicamente, dizia que haveria um centro terceirizado, basicamente, o centro velho e o centro novo, né, um centro terceirizado com as instituições, as empresas, o comércio, os serviços. Além desse centro terceirizado, que era muito pequeno, né, haveriam bairros residenciais formados por casas, ou seja, prédios apenas comerciais, e ele propôs um teto de 30 metros para os prédios, infelizmente, esse teto foi, enfim, foi superado aí no padrão municipal de 1920, passou-se a considerar que os prédios teriam alturas proporcionais à largura das curas, e a questão da capital agroexportadora com bairros com residências unifamiliares fora do centro, também foi superado porque em 1929, já depois que ele havia se aposentado da diretura de obras, passou-se a se poder aprovar prédios além da zona central, prédios basicamente em avenidas, por exemplo, na Avenida Anópolis, na Avenida Angélica. Bom, aí temos um prédio comercial que superou muito os limites de altura do Buita-Fei, inclusive ele embargou esse prédio, não por conta da altura, mas por conta da questão da ventilação e insolação dos andares inferiores, e aqui temos o primeiro perímetro de radiação, né? Esse é o primeiro traçado do perímetro de radiação do Iola-Sintra, que na verdade isso foi modificado todo, basicamente todo o traçado dele, mas enfim, aqui temos o perímetro do Prestes Maia aqui à esquerda embaixo e aqui à direita no plano de avenidas. Isso também foi modificado. Aqui uma das aquarelas do Prestes Maia, que eram muito bonitas, mas era uma espécie de marketing, ou seja, ele colocou aquarelas bonitas, mas efetivamente ele queria interferir no sistema viário. Aí temos o perímetro de avenidas e o sistema Y e as principais radiais realizadas nesse livro, Os Melhoramentos de São Paulo, que foi publicado no último ano da gestão de Prestes Maia em nossos 45. ou seja, esse é o plano de avenidas, esse é o sistema Y, aqui a Avenida Leitororó, que depois virou em 3 de maio, aqui a Avenida Saracura, que depois virou 9 de julho, se unindo no Iagabaú, passando pela Avenida Prestes Maia, chegando na Avenida Tiradentes. Aqui o perímetro de radiação, com a Avenida Ipiranga, Avenida São Luís, aqui a Comária Paula, a Avenida de João Carreiro, a Avenida de Ana Paulina, aqui a Celso Garcia, e aqui a Avenida Mercúrio, e aqui a Avenida Senhora de Aqueiroz, que se unem de novo a Avenida Prestes Maia. Aqui a Avenida São João, aqui a continuação da Avenida Ipiranga até a Praça Roosevelt, e aqui a Avenida Radial Leste. Também aí há uma questão do urbanismo modernizador, ou seja, havia uma preferência explícita já enunciada no plano de Avanidas pela zona oeste e sudoeste, pelo Centro Novo. Ou seja, aqui seria o lado leste, aqui seria o lado oeste, que antes era a Avenida Timbiras, depois virou a Avenida Ipiranga. e aqui as obras dele, ou seja, as obras do Prestes Weyer, que definiu basicamente o vetor oeste, o vetor sudoeste, como vetores privilegiados da expansão paulistana. é isso, ou seja, esses... deixa eu... ou seja, essa opção do modelo radial perimetral, do modelo rodoviarista, foi uma opção do urbanismo modernizador, do urbanismo que não era um urbanismo que permitia, assim, um transporte de massa mais eficiente. O metrô e o zanamento, embora tivessem capítulos lá no plano de Unidas, eles foram basicamente ignorados na gestão de prefeito do Prestes Maia. Não só na primeira gestão, como na segunda gestão, em 1961 e 1965. E também havia diferentes projetos modernizadores. Por exemplo, o projeto do Enhanelo, que também foi prefeito de São Paulo, mas, assim, por dois breves períodos, entre 1930 e 1931, mas que foi um consultor extraoficial do prefeito Fábio Prado, consultor muito importante. que definiu que o artigo 40 do Código de Obras da Rua Sabóia, foi publicado a versão definitiva de 1934, poderia ser estendido a outras ruas e bairros de São Paulo. ou seja, definir um uso basicamente residencial, que também estabeleceu um programa de taxa de melhoria, que também foi ignorado pelo Prestes Maia, inclusive, isso teve, houve uma polêmica muito séria dele, em 1945, ao fim da gestão da primeira gestão do Prestes Maia, porque ele dizia que não só havia legislação municipal, mas também havia legislação federal, aprovada na ditadura pelo Jardim Vargas, que o Prestes Maia simplesmente deixou de aplicar isso em São Paulo. Isso foi aplicado no Rio de Janeiro, isso foi aplicado no Recife, mas São Paulo, por conta realmente dessa pressão imobiliária muito forte, ou seja, de haver uma espécie de acordos de cavalheiros, ou seja, quando o Prestes Maia largou a vinda de São Luís, os proprietários doaram as faixas para o alargamento, porque o Prestes Maia ia compensá-los com uma verticalização maior, uma verticalização máxima, a verticalização máxima era de 39 metros no alinhamento e chegando a 80 metros com recuos, foi aplicado na Vida São Luís, na Avenida Ipiranga e na Vida São João. Com verticalização mais extensa ainda em focos privilegiados, como no início da Vida São João, com o Conselho do Banco do Estado, hoje fala o Santander, e o Banco do Brasil, que faziam par lá com o martinério, uma espécie de triangulação ali no começo. Ali também, na esquina da Avenida São Luís, com a Ipiranga, foi criado o edifício Itália, que é um dos edifícios mais altos de São Paulo, com 155 metros de altura. Enfim, o Prestes Maia queria não apenas estabelecer normas volumétricas, mas também estabelecer uma certa urbanidade, principalmente do Centro Novo. Mas ele também definiu que, pelo modelo rodoviarista, os ônibus deveriam superar os bombos. e os ônibus passaram a atender uma periferia que era muito mais distante do que a periferia que, até então, se consolidara na cidade de São Paulo. Ou seja, havia projetos concorrentes, projetos modernizadores concorrentes, um projeto do Enamelo, que era de controlar o crescimento e o projeto de Prestes Maia, que era de estimular o crescimento, tanto horizontal como vertical. Esse projeto do Prestes Maia foi o projeto hegemônico e ele teve alguma enfim, alguma contrapartida com esse projeto não hegemônico do Enamelo e depois do Figueiredo Ferraz com a legislação de zonamento do nosso 72, que era uma legislação bastante restritiva, mas que logo depois, por outras leis, começou a se liberar, se liberar, se liberar enfim. Há uma dicotomia aí, ou seja, há um projeto modernizador de crescimento, um projeto modernizador de limitação de crescimento, mas nenhum deles é um projeto que assume a modernidade efetivamente. Ou seja, o projeto do Enamelo era de classe média, o projeto do Prestes Maia era direcionado a incorporação imobiliária e aos automóveis. Professor, eles não abarcavam a, digamos, a cidade informal. nem o Prestes Maia nem o Enamelo. É isso. Muito bem. Professor Cândido, muito obrigado. Acho que todos aproveitaram muito essa sua apresentação com as ponderações, as imagens. Acho uma das coisas mais importantes do seu trabalho é essa recuperação da própria presença do Anháia e também a recuperação da ideia de que havia, que houve mais de um projeto modernizador para São Paulo. isso é uma ideia importantíssima, acho que pouco explorada ou quando explorada indebidamente e da qual eu me sirvo com muita frequência para afirmar e reafirmar que é uma lenda urbana autoindulgente a ideia de que São Paulo é uma cidade que cresceu sem planejamento. Eu insisto sempre que São Paulo é uma cidade que foi minuciosamente planejada e que só que foi minuciosamente planejada para ser como é e que na verdade ela também foi minuciosamente planejada porém e agora já faço aqui uma provocação ao professor Perrone ela foi minuciosamente planejada bastante mal projetada e pessimamente construída ou seja e acho que nessas três escalas e eu tenho insistido muito nisso e estou muito feliz porque creio que foi muito feliz essa organização que a Ruth e a equipe fez de estarmos com os dois aqui hoje porque as duas palestras dos dois colegas foram excelentes para nos mostrar essa viagem escalar que é arquitetura e urbanismo ou seja se nós se nós começamos a noite dando beijos em aviões nós estamos terminando discutindo a estruturação da metrópole e estamos falando de uma coisa só estamos falando de arquitetura e urbanismo essa pequena paixão que nos une essa ideia de que nós num determinado momento e aí já vai uma outra provocação minha ao cândido essa ideia do que a minha é muito cara quando eu digo que é uma coisa autoindulgente de uma determinada elite paulistana não elite no sentido que tem sido usado hoje mas inclusive uma certa elite intelectual uma certa e um certo circuito de agentes produtores da cidade que substituíram e é por isso que eu digo que houve um planejamento muito claro que substituíram um urbanismo modernizador por um urbanismo mercantil ponto que a gente hoje comumente trata de especulação imobiliária e eu acho esse termo péssimo porque ele não é completo ele não explica a questão ele também joga num certo empobrecimento a ideia do mercantilismo urbano São Paulo é pioneira nisso São Paulo é pioneira em muita coisa pioneira no código de posturas do Arthur Sabóia é pioneira ao sul do Equador no rodoviarismo disperso enfim mas não foi pioneira por exemplo na implantação de um sistema sólido e consistente de transporte coletivo que poderia ter sido e não foi por opção é isso que a sua apresentação nos mostra enfim sua apresentação excelente muito obrigado fiz essas considerações como uma certa provocação não só a você como ao Perrone na ideia de que nós temos esse ciclo completo quer dizer eu quase perguntaria ao Perrone São Paulo já saiu do croquis alguma vez enfim e acho que podemos então ter a palavra aberta eu não sei se a Juliana e a Mariana já já tem alguma pergunta interessante eu vi que tem alguns comentários mas eu então passaria faria essa pergunta ao Perrone e na sequência uma pergunta ao Cândido na condição aqui de moderador para um aquecimento vou pedir que claro as respostas sejam breves para que outros alunos e colegas possam fazer outras perguntas mas é isso Perrone São Paulo já passou da fase do croquis pergunto eu Cândido nós temos como extrair projeto deste plano modernizador mercantilista da cidade professor Rafael Perrone a primeira resposta é sua muito bem muito obrigado mas isso aqui é uma saia justa para um arquiteto vocês gostam dessa coisa mas eu vou dizer para vocês uma coisa que quando eu estudei a Getúlio Vargas que fiz um trabalho sobre os loteamentos clandestinos a legislação dos loteamentos clandestinos e o conceito de loteamento clandestino em São Paulo foi um período muito interessante porque naquele momento se debatia a lei dos loteamentos de São Paulo que o pai do Cândido o Cândido do pai que foi meu professor estava escrevendo para São Paulo e tentando delimitar as regras desses loteamentos acontece que por mais que o esforço dele foi para qualificar diferentes níveis de loteamentos a cidade explodiu e esses planos que existem na cidade só são para um segmento da cidade muito pequeno quem foi em qualquer periferia de São Paulo quem foi nos municípios ao lado eu trabalhei em 72 em São Bernardo é muito diferente porque os loteamentos no caso dos loteamentos chamados clandestinos não eram clandestinos eram irregulares porque eles não atendiam nenhuma lei estava à vista de tom já escondido de clandestino não era clandestino todo mundo viu o que está acontecendo como se vê a invasão das áreas agora de proteção à paisagem proteção às águas em São Paulo e esses retalhos de cidade que foram permitidos por um descaso do poder público que ficou pensando talvez na Praça da Sé não é Gabaú no que fosse nesses bairros todos acabou deixando com que essa enorme área da cidade de São Paulo não tem direção basta que alguém pegue um carro sem Waze e fale vou entrar ao bairro ele não chega lá você conhece um território muito pequeno nós conhecemos muito aqui esse vetor sudoeste da cidade de São Paulo quase todos moramos aqui aonde de certa maneira essa legislação atuou e houve uma certa fiscalização o resto foi um descaso total então você não tem avenidas que plano de avenidas tem para chegar nesses bairros que transporte coletivo tem para esses bairros então isso é falta de um projeto fazer plano escrever no papelzinho todo mundo fez mas projetar mesmo essa cidade desculpe não teve não teve teve poucas áreas assim eu trabalhei também com o Jorge Rui entre 70 e 74 no escritório dele que fazia esses trabalhos fez o plano do pátio do colégio fiz um plano de de Urbanova que o menino defendeu aqui que é lá em São José dos Campos tudo isso não aconteceu não aconteceu nada mesmo nas áreas mais nobres da cidade então são muito circunstanciais de modo que o livro feito naquele período a produção capitalista da casa da cidade o Paul Singer ele escreveu um livro maravilhoso que de certa maneira também de outra maneira só posso denunciar isto as ações públicas uma das razões que eu me voltei para arquitetura foi porque depois de tantos anos trabalhei em planejamento urbano eu me senti na ineficácia total do que eu pensava e do que os órgãos produziam mesmo o plano que eu fiz junto com o Jorge Weheim para São Bernardo hoje eu passo lá fiz agora recentemente um projeto lá é difícil né é difícil entender isso essa lógica de produção que vocês alguns chamam de especulação imobiliária que eu chamo de indústria imobiliária o Cândido Pai também chama indústria imobiliária produção imobiliária indústria imobiliária é uma lógica perversa do ponto de vista da cidade perversa do ponto de vista da arquitetura e perversa do ponto de vista da ocupação do solo é uma luta muito complexa que nós temos que trabalhar né os arquitetos quando podem em pequenos recortes em pequenos espaços conseguem algumas proposições interessantes mas é muito difícil o próprio São Luís o próprio centro histórico de São Paulo não conseguiu se recuperar não conseguiu ter qualidade de vida está sempre conseguindo desde que eu me conheço por gente se faz um plano diretor para reativar o centro da cidade de São Paulo alguns aspectos são muito interessantes algumas intervenções são muito interessantes mas pouco do ponto de vista urbano de atração para a população do coletivo tem sido feito então eu fico numa saia justa para dizer para você eu acho que não houve projeto mesmo houve algum plano alguma diretriz alguns códigos em alguns lugares eles foram aí em Genópolis foram de certa maneira tratados certo mesmo em barros mais sofisticados não foram e a legislação não foi obedecida em grande parte da cidade principalmente onde não há nenhum interesse em obedecer a legislação onde o laissez-faire seja o que for acontece não preciso demonstrar isso por estatística nenhuma basta vocês saírem pelas ruas e passearem e verem se esses planos de avenidas e grandes troca mesmo mesmo o rodoviário gente não tem condição não existe existe aqui onde eu moro onde você mora nessa vetora sul do oeste eu vejo porque Marginal Pinheiros que é eu conheço Marginal Pinheiros de terra conheci Marginal Pinheiros de terra eu conheci Marginal Pinheiros quando o Rio os Clube Pinheiros chegavam no Rio para o pessoal remar assim como a Marginal Tietê o Corinthians o Tietê o Florel o Espéria a Floresta tinha na margem os barcos de remo e isso não sou tão velho assim mas isso foi totalmente tomado pelo rodoviarismo e não se solucionou nenhum problema a não ser que o carro passa para lá e para cá mas congestiona também agora eu acho que a diferença que tem é que muitas vezes não se fez um projeto das coisas só se fez algum delineamento de uma legislação a própria legislação de loteamentos ela foi ela não conseguiu ser implantada houve a lei Leman que estabeleceu uma coisa muito interessante naquele período que talvez as pessoas não saibam que dava ordem de prisão a quem a quem fizesse um loteamento clandestino a quem fizesse um loteamento regular e essas regularidades foram feitas tanto que houve a cela superintendência de regularização dos loteamentos a prefeitura regularizou tudo falou do jeito que está está bom foi a maneira que se adotou na minha dissertação de mestrado eu conto essa história em que tem três agentes os agentes imobiliários que era a associação dos loteadores de São Paulo o agente público que era a prefeitura de São Paulo e os movimentos sociais pela regularização dos loteamentos é muito interessante esse período porque existe o embate de três setores um é público o outro é privado de interesse especificamente que isso ocorra de uma outra maneira e o outro que são os movimentos sociais que tendo a sua casinha num terreno regular não conseguiu nem queriam pagar até ter uma regularidade você não pode nem comprar uma na casa de Bahia o que fosse uma coisa você não tem um endereço uma coisa um endereço qual o seu endereço não tem é regular não tem então veja é uma luta muito grande mas as denúncias foram muito feitas pela Elínia pelo Paul Singer pela própria pela própria igreja católica nas comunidades de base pelos movimentos sociais e isto hoje é um problema ainda mais complexo dado a enormidade que existe de expansão da cidade e agora pulando as periferias com loteamentos pior ainda porque agora não é clandestino é loteamento fechado tudo é fechado você vai nessas cidades aqui cada gleba é um loteamento fechado se você mora depois do loteamento passado você tem que dar uma volta para o outro lado então isto é uma falta de projeto e é uma acomodação do setor público nos interesses especulativos ou sei lá da produção de espaços mais negativos do ponto de vista do que é uma cidade mas eu vou parar por aqui porque não quero criticar ninguém eu quero simplesmente revelar uma coisa que todos estão sabendo não sou eu só que sei isso e isso começou há muito tempo atrás nos anos 80 eu escrevi essa dissertação revelando já esse problema e que ele continuou ninguém tomou realmente um pé com relação a essa questão e ela só se proliferou pela cidade infelizmente é isso que nós podemos relatar infelizmente e até nas áreas mais nobres hoje isso ocorre porque elas entraram em uma certa paralisação decadência ou seja o nome que vocês vão dar estagnação como a Avenida São Luís como a Praça da República como sei lá em áreas centrais você hoje pouco tem é tão interessante isso que você vai perceber que a cidade antiga que tem a nova cidade a cidade depois do Enra da Baú ela está pior do que a cidade antiga onde está a Praça da Sé onde ela lá se mantém um pouquinho mais a cara da cidade essa cidade não está mas isso é um trabalho interessante que claramente grande de outros urbanistas outros intelectuais outras pessoas tem que dar continuidade a esse estudo e nós temos um monte de pessoas aqui um monte de alunos aqui que podem trabalhar essa questão acho que não é problema nenhum mas ação eficaz eu não vi eu não vi assim porque se tivesse tido uma ação eficaz alguns desses problemas teriam sido sanados como o transporte público mobilidade etc e tal é isso e habitação muito menos muito obrigado vocês muito grato professor Perrone nós temos duas perguntas eu vou antes de passar para essas duas perguntas vou fazer então a perguntinha provocação para o Cândido pedindo para ele seja breve para que a gente ouça as duas perguntas dos nossos jovens pesquisadores Cândido como eu perguntei para o Perrone São Paulo já saiu do croquis eu pergunto para você nesse jogo de escalas entre os planos e os projetos como disse e a efetiva materialização você vê alguma perspectiva de nós aprendermos com essa história e efetivamente trocarmos de escala e irmos para uma escala mais projetual mais material da produção da cidade como é que você vê isso eu penso que é uma possibilidade é uma possibilidade que algumas iniciativas estão se aproveitando para por exemplo há uma questão de urbanidade no Centro Novo que basicamente foi estabelecida por uma legislação muito minuciosa do Prestes Maia e das gestões sucessivas nos anos 1940 era uma era assim largura da calçada imobiliário urbano entrada uma 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 fachada ativa e entrada basicamente dentro dos prédios isso foi aplicado de maneira bastante interessante com as galerias a galeria unido a galeria nova barão a galeria califórnio e etc bom também houve houve interessante dos projetos se adaptarem a isso por exemplo lá na galeria metrópole o Gasperini e o Salvador Cândia ele foi objeto de um concurso o concurso premiou dois projetos e aí os dois projetos fizeram a galeria metrópole em conjunto o Gasperini e o Salvador Cândia lá no Eiffel lá na República e antes mesmo lá no 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 edifício externo depois tivemos aí nos anos 1970 os calçadores tanto no centro velho como no centro novo isso foi uma uma experiência muito interessante aos calçadores inclusive com projetos artísticos por exemplo Maurício Nogueira Lima pintava as empenas lá do São Bento etc e que criou algumas minipraças né a Praça da Sé foi um pouco mais enfim infeliz né mas não tinha enfim tinha toda uma uma questão da 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 estação do metrô que está lá embaixo mas a a Praça da Sé em frente a Praça da Sé foi um projeto interessante e o próprio Vale da Angabaú que foi o primeiro projeto de reforma lá do Jorge e o Reino da Rosa Frias teve algumas falhas o primeiro o projeto inicial era bem melhor do que o projeto foi executado né e agora temos o outro projeto do Bisele e Cátia Boiano né que enfim talvez seja um projeto um pouco um pouco ambicioso demais porque essa questão da privatização né a partir né dos governos do PSDB tem que privatizar tem que criar nova luz etc por que as pessoas enfim por que um consórcio vai querer assumir essa concessão do parque em baú ou essa concessão da nova luz não sei talvez isso não seja viável economicamente né seria viável se houvesse um subígio forte do poder público como foi extremamente viável a reforma lá do também do Jorge Luhayne e do Nadir da Muda Paulista em nossas 76 né ou seja ele alargou-se em 10 metros da avenida né se refez toda toda a programação visual da avenida com o projeto do Caldú e do Martino e depois e agora no século XXI é fechada aos domingos antes era fechada metade agora é fechada toda né tem uma série de equipamentos culturais lá isso equipamentos culturais com projetos muito interessantes por exemplo o SESC Paulista né o e o o SESC lá o Paulo da Rocha o Itaú o INS do Andrade Morettin a G. Penhouse isso isso o o próprio Mássio que já estava lá né isso também é um sucesso ou seja estamos num sistema capitalista num sistema capitalista que é extremamente desigual no século XXI muito mais desigual no Brasil e em São Paulo temos que enfim aprender a manobrar em relação a essas condicionantes né do enfim do do sistema e do do processo de enfim de valorização imobiliária de frentes imobiliárias mas eu penso que as administrações municipais a não ser a da Erundina e um pouco a da Marta mas todas as outras foram muito tímidas em relação a estabelecer uma regulação efetiva o o Prestes Maia e o Figueiredo Ferraz eram muito mais eficientes quer dizer estavam em ditaduras né uma questão da Câmara Municipal se tem maiorias se tem minorias etc a Erundina ela mesmo com a oposição da Câmara ela ela fez projetos muito interessantes particularmente na administração de interesse social muito interessantes ali no Jardim São Francisco no Sapopemba etc vários pontos da periferia e a Marta fez os céus e aprovou o plan diretor do Jorge Rio Raim eu penso que é o melhor pelo diretor de 2012 melhor que de 2014 e então é isso ou seja o Fernando Haddad foi um pouco tímido e agora é uma total privatização uma total mercantilização da cidade obrigado muito obrigado professor eu vou passar a palavra então para Mariana e para Juliana que elas vão ler pela ordem as perguntas que foram feitas para os nossos queridíssimos Rafa Perrone e Cândido Malta Campos Neto por favor vamos lá direcionado ao professor Perrone Maurício Matias ele escreve parabéns pela apresentação professor Perrone eu adquiri seu livro ano passado e gostei muito depois quando pudermos nos encontrar novamente na universidade eu pedirei um autógrafo seu pergunta sobre os croquis ao longo da graduação e na disciplina de projeto você tem acompanhado casos exemplares de croquis de alunos nesse novo universo de processos de projetos feitos no computador como considera que podemos melhorar a expressão por meio de croquis pelos alunos de arquitetura da nova geração o seu microfone acho que está com algum pequenininho está fazendo um certo eco eu vou pedir para todo mundo desligar os microfones talvez seja não sei eu não vou me enganar aqui não de fato está com algum pequeno problema quer dizer não sei outras pessoas questão não tem como não tem como escutar não tem como escutar você está falando assim como como o padre o dono é então que pecado será que alguma opção de áudio do computador que está diferente talvez talvez se ele se ele é é talvez sair entrar de novo tenta sair entrar de novo perroni é a gente pode passar a última pergunta do professor Cândido enquanto a gente vê isso do professor Perrone Carlos Coelho Carlos Coelho é nosso professor né sim por acaso é nosso professor isso Carlos Coelho pergunta será que esse modelo de cidade radiocêntrica contribui para o que é a cidade de São Paulo e aí tem uma complementação considerando a dimensão urbana uma discussão muito presente hoje que a cidade deveria ser construída pelo equilíbrio do poder público econômico e social bom eu concordo coelho com a sua pergunta ou seja efetivamente o sistema radioconcêntrico ele é essencial uma pedra angular na conformação da metrópole de São Paulo hoje ou seja inclusive estamos criando uma outra via perimetral rodanel praticamente todo completo exceto a parte norte que tem questões ambientais de escândalos enfim e muitos propuseram inclusive no plano básico do público em 1968 que fosse transformada essa essa versão radial perimetral de São Paulo numa versão policêntrica também o o o o o o o o ele propôs que fossem criados novos centros no 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 um centro eh único né porque esse centro único já passou para o centro expandido agora está ultrapassando o centro expandido chegando ali no Morumbi Interlago Santana e enfim e para lá do Tatapé na Zona Leste né ou seja é isso isso continua transformando a nossa cidade numa cidade em que é uma é extremamente difícil uma pessoa moradora da periferia chegar ao seu trabalho leva duas uma hora e meia duas horas três horas de transporte coletivo trocando várias vezes não é nem o transporte coletivo digamos que que possa que faça um trajeto direto né então isso isso também eh há uma há uma questão aí ou seja por que o essa cidade continua sendo monocêntrica mesmo que já tem na região ultrapolitana mais de praticamente 22 milhões de habitantes né por que os os projetos de criar novas centralidades não apenas no eixo sudoeste mas por exemplo como o projeto do santo Daniel em santo André do eixo santo ATI né não não foram pra frente e mesmo esses projetos essas operações urbanas que é a operação urbana também do ATI ainda em São Paulo né o enfim essa esse arco sudoeste arco sudeste isso não vai pra frente a própria operação urbana Jacopé também não foi pra frente né por que porque há uma excessiva localização de privilégios ao setor imobiliário nas operações urbana Faria Lima na operação urbana água espraiada então quando há uma quando você oferece muito de um lado você mesmo que você ofereça alguma coisa do outro não dá para você inverter a enfim a frente imobiliária por exemplo no plano dejetor de 2002 do Jorge Wilhelm começou a se esgotar o potencial de autor generosa de alguns estilos da cidade por exemplo Moema aí a pressão imobiliária ela resolveu que não ia se expandir o a capacidade de construção em Moema né ia se também com as operações urbanas tem maior capacidade potencial construtivo e ou seja há uma timidez do poder público em dizer que não não vá mais construir Moema vamos construir ali no eixo do ATI ali no na nas faixas industriais da moca da Vila Carioca da parte industrial do Ipiranga para criar uma nova centralidade que não é essa centralidade que se desloca continuamente nesse vetor sudoeste enfim não sei se respondi corretamente a sua pergunta mas é isso com certeza sim foi uma beleza me diga Perrone vamos tentar não continua não não a Juliana está a Juliana está nos dizendo que você você está com o celular por acaso próximo puxa vida tem mais alguma pergunta endereçada ao Cândido Juliana Mariana as duas estavam endereçadas ao Perrone bem eu vou fazer uma sugestão Perrone nós mandamos a pergunta por e-mail para você e depois você faz a gentileza de responder ao tomar não algum problema ah sim a Indira sugere você poderia tentar entrar pelo celular quem sabe Perrone eu tento então vou tentar Tchau, tchau. Enquanto o professor Perrone tenta pelo celular, queria indagar o professor Cândido, estava bastante interessante quando o professor estava falando sobre modernidade, intenção modernizante na cidade de São Paulo, infelizmente a gente teve que abrir para o bloco de perguntas e eu acho que o professor podia falar um pouquinho mais disso. Bom, sim. Ele elaborou um livro brilhante que se chama A Revolução Burguesa no Brasil, exatamente. E ele definiu que estaria implantado um regime que seria o regime autocrático burgueses. Isso ele escreveu ali em 1975, no auge da ditadura militar. Talvez, talvez houvesse uma questão, uma tentativa de revolução burguesa patrocinada pela indústria e pelo regime militar, naqueles planos do Geiser, eram os planos dos PDE, os planos de desenvolvimento econômico. O PDE 1, ele foi bastante bem sucedido, o PDE 2, penso que não, menos. Mas isso foi comparado com o PAC da Dilma, o Programa de Aceleração de Crescimento, esses PDE foram muito bem sucedidos. O PAC foi uma catástrofe. Por quê? Porque, talvez, na diretora militar e também ali na ditadura do Jardim Vargas, houvesse uma espécie de forçação de barra para, não para forçar uma revolução burguesa, mas para forçar, digamos, os resultados de uma revolução burguesa. Mas isso também caiu nesse dilema, modernidade versus modernização. Ou seja, enquanto o Geiser estava fazendo os dois PDEs, depois o outro PDE continuou aí no governo de Figueiredo, ele também fez o pacote de abril. O pacote de abril é uma reforma política que reduz a representação dos estados mais populosos e incrementa a representação no Congresso dos estados menos populosos. não só São Paulo, também Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Quanto mais um estado crepe populacionalmente, mais ele sofre com o pacote de abril. Isso continua valendo, continua valendo na Constituição de 1988, continua valendo até hoje. Depois... Aí, talvez, uma aliança, digamos, de uma burguesia progressista em formação, principalmente na Fiesp, com o coronelismo, o coronelismo dos grotões. Isso já acontecia desde o século XX, desde meados do século XX, passando pelo final, chegando a uma versão 2.0 agora. E, em relação à questão fundiária, que nos interessa especialmente, porque a gente está discutindo a afetúria do bismo, primeiro, que não houve uma reforma agrária, e não houve uma... uma aquisição de... uma manutenção de terrenos urbanos com propriedade do poder público. Simplesmente, os terrenos urbanos com propriedade do poder público foram todos grilados. particularmente, o terreno... um dos casos emblemáticos, o terreno ali perto do Rio Tietê, que era para ser o Parque da Coroa, era um terreno municipal. e aí ele foi grilado pelo Otto Baumgart, que criou ali o Shopping Center Norte, o Centro de Convenções e tal, vários empreendimentos ali. E assim por diante, ou seja... Como que você consegue estabelecer um diferencial na propriedade fundiária da terra urbana? Todos os países europeus têm grande parte da propriedade da terra urbana sob domínio do poder público. Por exemplo, outra questão de... enfim, outra questão de uma deturpação os prédios do Banespa. Os prédios do Banespa foram vendidos para o Santander. Por quê? Por quê? O terreno lá da Telespe, o terreno da Telespe foi vendido... É uma empresa estatal. Foi vendido para a Telefônica. É um terreno enorme lá no Bairro Novo. Inclusive, a Marcos Pessin fez um concurso para o Bairro Novo, que tinha uma parte desse terreno, uma parte dos terrenos ocupados por público. todos de mobilidade pública e todos foram privatizados. Um exemplo interessante, que é, digamos, um pouco oposto aqui do caso de São Paulo, é Poetro Madeiro. Poetro Madeiro era propriedade da Marinha Argentina. Aí ela foi transferida para uma corporação estatal, mas uma corporação, digamos, que deveria implementar o Projeto Urbano de Poetro Madeiro numa negociação lá do governo Nenen entre a Marinha e o Distrito Federal, que agora é a cidade autônoma de Buenos Aires, para criar essa corporação autônoma de Poetro Madeiro que tem a propriedade das terras e dos galpões originais lá em Poetro Madeiro. isso deu uma enorme alavancagem para Poetro Madeiro conseguir se realizar. Aqui em São Paulo há muitos, muitos trechos que antes eram da RCA, depois de Carmo e Fafasa e foram todos privatizados. o C.A.G.S.P., que é do governo federal, nessa briga entre o Bolsonaro e o Dória, o Bolsonaro diz não vamos passar o C.A.G.S.P. para o Dória. Talvez seja bom, talvez seja uma das... A única coisa boa que o Bolsonaro fez nesses dois anos e meio de governo. Por quê? Porque o Dória ia privatizar tudo. Então, esperemos aí um outro governo federal que possa dar um estilo diferente ao C.A.G.S.P. é isso. Em relação à questão fundiária, em relação à arquitetura e urbanismo, a gente não teve a reforma agária e a gente não teve a reforma urbana. Esse é o ponto. Esse é o ponto e esse é o impasse em que as cidades brasileiras se encontram hoje. você veja, nós estamos fazendo 20 anos do Estatuto da Cidade, comemorando esse ano e você conta nos dedos de uma mão os municípios que implantaram, que aplicaram o Estatuto da Cidade, instrumentos elementares do Estatuto da Cidade. Então, realmente, essa sua última colocação é importantíssima. mas deixa interromper, o professor Rafael Perrone está de retorno. Quem sabe nós conseguimos agora. Está bom o meu som agora? Que beleza, professor. Eu voltei. Exatamente. Voltei para o meu lugar. Vamos ouvir as duas perguntas, vamos ouvir a sua resposta e... Eu vou responder a pergunta, desculpe, eu tenho assim, porque eu estou com medo que isso não funcione mais. Claro. Eu entendi que a pergunta foi em relação aos arquitetos mais jovens que usam o computador como elemento de projeto inicial. Eu iniciei uma pesquisa aqui na USP com uma pós-graduanda chamada os croquis da era eletrônica. Essa pesquisa está em andamento. e é muito interessante saber que existem croquis da era eletrônica que são feitos como o primeiro momento de desenho, porque o instrumento que existe é muito complexo e é muito eficiente. Evidentemente, existem os escritórios em que os arquitetos trabalham e muitas vezes o arquiteto em chefe ou sei lá, o Renzo Piano sempre faz os croquis dele à mão. faz no guardanapo. Eu tenho fotografia do guardanapo do avião que ele faz um desenho. Eu entrei em contato com o escritório dele para que eles mandassem esse croquis e me liberassem para a publicação. Bom, enfim, esse projeto ainda está em discussão e eu vejo quem nasceu já nessa geração eletrônica eles vão desenvolver. O que eu fico nervoso é porque mudou a palavra instrumento para a palavra ferramenta. Hoje não tem mais. Eu comprava um quadro, uma régua, era um instrumento de desenho, agora é ferramenta. Tudo é ferramenta. Agora eu vou aplicar uma ferramenta. Por que ferramenta? Qual a origem da palavra ferramenta? Ferramenta vem do latim, ferramentum, que é um conjunto de utensílios feitos de ferro, a coisa mais primitiva que pode existir que é adotada nessa linguagem. vem aí. Agora você vai usar só ferramenta, a chave inglesa, turquesa, alicate são as ferramentas. Eu acho um equívoco muito grande chamar de tudo ferramenta, mas eu também uso porque é lugar comum, mas precisa pensar. Eu vou usar uma palavra que está fora. Agora, esse trabalho feito pelas ferramentas digitais é muito mais competente do que o ferramenta manual no sentido do desenvolvimento do projeto. Os escritórios internacionais normalmente tem um pessoal que trabalha numa área que chama concepção e numa área que chama desenvolvimento. E acho que também grandes escritórios aqui, que não são esses ateliês dos arquitetos que vocês conhecem, que nós somos, trabalham um arquiteto, dois ou três pessoas, um outro arquiteto auxiliar e se conjungam com as duas fases de concepção com a fase de desenvolvimento. No caso do desenvolvimento, obviamente, a eficiência do computador é maior porque você tem até muito mais recursos para fazer. No caso da concepção, eu tenho muita dúvida ainda. Agora, os alunos que eu estou tendo nesses últimos anos que têm uma caixa, que eles chamam de uma caixa de ferramentas, tem uma caixa de ferramentas, como a menina ou com aquela caixa, a professora faça assim, faça assim, renderiza assim, não, aqui passa por aqui. Isso dá uma qualidade muito grande ao projeto do ponto de vista de visualização, principalmente porque ele sai da planta com a elevação e é o que a gente vê. Quem vai ler melhor foi ler uma frase muito do Godet, que é o último dos grandes teóricos da Belas Artes, 1904, por aí que ele escreveu, que ele diz, vocês têm que aprender a trabalhar no geometral, a ver as coisas pelo geometral, ou seja, ver em projeções ortogonais. A aula dele é isso e normalmente nós raciocinamos assim. Hoje as pessoas raciocinam mais por alguns elementos que eles chamam de 3D, que eu falo, não é 3D, isso é um desenho, a perspectiva que eu faço no papel, a mesma coisa, um desenho em 2D que representa uma coisa em 3D. então ficou uma confusão, não é? Esse desenho, a Rafael fazia em 3D, vai fazer uma perspectiva, um plano, num plano disso daí. Mas, enfim, eu acho que isso dá mais recursos para os alunos fazerem. O que está acontecendo, que é mais complicado, é que sempre há uma noção de que essas ferramentas vão automatizar o processo de projeto. E todo processo de projeto, já disse Paulo Mendes da Rocha, digo, eu mero professor aqui, que é um raciocínio, gente. Vocês viram nesses croquis o processo de projeto tem um raciocínio. Alguém tem que comandar, alguém tem que decidir, alguém tem que analisar. Eu posso reproduzir mais variáveis com ferramentas, ferramentas mais próprias, mas eu tenho que decidir, eu tenho que escolher e eu tenho que repropor. Senão, o que acontece? Você põe todas as informações do Oscar Niemeyer num software e ele vai fazer um projeto lá, Oscar Niemeyer. Você põe todas as informações do Corbusier, do Renz o Piano, num software e vai fazer tudo aquilo. É um perigo pensar nisso. Mas, veja, eu acho que melhorou muito as condições. Se vocês soubessem como era fazer um TFG na mão, máquina de escrever, fotografar, fotografar as peças, levar para fazer fotocópia, quando chegou o Xerox na minha geração, foi uma revolução. Uma revolução. Uma revolução para o seu Xerox. Certo? Depois, isso daí, eu me lembro quando chegou o Telex. Você tinha obras fora, você mandava um Telex para alguém que não tinha que sair daqui do seu escritório. Agora, é muito mais rápido e muito mais eficiente. Então, todos os recursos são válidos. O que eu acho é que tem que pensar um pouquinho na nomenclatura do que se usa, prever, ferramenta, e entender que no processo de projeto existe sempre um raciocínio, alguém que raciocinie. Senão, não vai funcionar. Senão, vai ser... Como é que você chega à conclusão, por exemplo, o processo de remoderação de Porto Madeiro, não foi um computador que disse, alguém chegou politicamente, do ponto de vista das políticas públicas, preocupação do espaço, deve permanecer, deve existir uma corporação de Estado que gerencie projetos aí. Então, isso é um raciocínio que leva a uma conclusão projetual muito mais clara. É preciso tomar cuidado, mas, evidentemente, os alunos de hoje de projeto têm ferramentas, instrumentos muito melhores que o esquadro compasso que nós chamávamos, compram um compasso. Isso revela uma coisa importante e eu acho que melhorou muito. os TFGs são muito mais bonitos, são muito mais feitos e as resoluções gráficas são melhores. Agora, se os projetos ou não, se as concepções contidas estão corretas ou adequadas, precisa de um raciocínio, precisa de uma consciência crítica, precisa de uma análise detalhada para saber se aquela conclusão apresentada lá é um projeto competente ou não. Não sei se eu respondi a pergunta do aluno, não sei se ele tem uma idade, não sei qual é a idade, eu ia perguntar para ele qual é a idade, porque ele vai perceber que só nos anos 90, no final dos anos 90, que entrou o computador nos escritórios de arquitetura. Não sei, alguém poderia ter esse computador, mas aqui no Brasil, aqueles PCzinhos que tinham, começaram a entrar nos anos 90 nos escritórios e aí começou a acontecer. É a geração, mas existe hoje, eu sou um papagaio de pirata, então eu sento com o arquiteto que sabe autocad, que sabe o link, que sabe o que é lá e faço primeiro os meus desenhos e depois nós vamos juntos desenvolvendo isso no sistema mais avançado. É o que está acontecendo para mim, que deve estar acontecendo com o Paulo Mesa Rocha. Você acha que o Paulo Mesa Rocha vai sentar no computador para fazer um desenho em mim? Não, não vai. Então, ele concebe e usa e se utiliza de parceiros. Porque também uma ideia que eu não falei, eu vou me desculpar, eu não citei ou passei o slide, não me lembro, slide não, diapositivo. Passei o diapositivo que eu cito toda a equipe que trabalha, porque sem financiamento, sem uma equipe que era uma equipe desse trabalho, era o Flória, a Ana Gabriela e eu. E dois alunos na graduação, eu devo ter passado porque estava no slide, mas eu não me lembro de ter falado, então eu me peço desculpas aos meus colegas que trabalharam comigo formando uma equipe porque aquele trabalho de pesquisa não é só meu, é de uma equipe e como os trabalhadores do meu escritório não são só meus, são de uma equipe que faz isso, certo? Vocês têm que trabalhar e é uma coisa que eu queria falar para todos os estudantes que estão fazendo mestrado, doutorado ou tentando, que vocês têm que ter parceiros. Porque para fazer um trabalho como esse, aí depois teve o editor que é o Alex que fez o projeto gráfico, depois teve financiamento da USP para fazer o projeto gráfico, depois teve uma revisora que eu contratei para fazer toda a revisão dos textos, das citações, tudo o que tem lá. Então, o professor Caldano no começo explicou que a passagem de uma tese para o livro também existe uma outra equipe que faz o projeto gráfico, que monta as coisas, que faz revisão de texto, que, olha, para liberar, por exemplo, só contei que no outro livro que eu fiz que tinha os desenhos do escritório do organismo piano, eu dei seis meses para descobrir quem não escritório, para descobrir o seu escritório, ele me respondiu que não eram com eles, aí tem uma fundação do organismo piano, não era com eles. Depois eu descobri um cara que trabalhou lá, um arquiteto que trabalhou, falou, você tem que falar com um ciclano, aí eu mandei e-mail para o ciclano, isso levou seis meses e foi muito lindo, porque eles mandaram tudo bonitinho, liberaram as imagens inclusive do fotógrafo, e falaram, só tem que citar aquilo que o fotógrafo, e isso aconteceu com o Morfoses também, com vários, isso leva um tempão, gente, vocês vão fazer um trabalho que está aí, mas quando vocês têm que publicar, não podem publicar sem licença dos autores. Bom, mas isso também é um outro problema que é a resposta, a resposta é o seguinte, melhorou muito, colocou à disposição das pessoas um grande arsenal, não é caixa de chegamento, é um arsenal de instrumentos para fazer esses projetos que começaram a ficar maravilhosos e os alunos estão bem melhor formados. Está bom? Entenderam isso? Não sei se eu respondi. Quem perguntou, pode levantar o dedo ou a mão. Maurício. Maurício, aí, então, você entendeu? Você é jovem, então você está numa outra vertente, mas você vai entender que o raciocínio de concepção, muitas vezes, ele independe, porque toda arquitetura no mundo não precisou de computador, certa terra para ser computador, e são obras maravilhosas. Para falar num assunto interessante que o Cândido já citou, eu fiz uma pesquisa agora sobre aquele prédio grande do Seasel, Mercado do Livro Produtor, que foi projetado, calculado pelo escritório do Figueiredo e do Figueiredo. Aqui não tínhamos muitos dados dele, porque o escritório pegou fogo. É a última pesquisa que eu fiz no Mackenzie, que já publiquei isto, que eu já refiz os desenhos com uma equipe grande também. E você vai descobrir que também ali não tinha computador. Ali que se começou em 1969, tinha alguma coisa de computador, mas o prédio da OCA que eu também fiz um trabalho agora, a OCA do Virapuera, é tudo na mão, na régua de cálculo. Não tem essa coisa. Será que não conseguiam fazer? Faziam, né? E concebiam coisas maravilhosas. Eu só aposto que em todos os prédios de Brasília não tem computador. Tem desenho. É isso. Professor, muito obrigado pela resposta. Quero aqui citar o meu queridíssimo, seu também, professor Telésforo Cristofani, que dizia sempre, porque Telésforo começou a dar, terminou a carreira, estávamos absolutamente incipientes na presença dos computadores e plotter e tal, e plotter dava pau, tudo dava pau. Então, era muito comum no dia da entrega, a gente tinha a filinha dos alunos que não estavam entregando porque não tinham conseguido plotar, porque tinha dado pau na plotter. Muito bem. Aí o Telésforo no computador, enfim. Telésforo respondia com uma placidez que lhe caracterizava. Ele dizia, mas, meu filho, pensa o seguinte, se fez muito boa arquitetura nesse planeta antes da descoberta da energia elétrica. Antes mesmo, porque a cópia era heliográfica porque eles punham no sol a caixinha e o sol... Por isso que chama heliográfica, de heliossol, tem desenhos desse instrumento, dessa ferramenta que era a cópia heliográfica colocada na janela do escritório para o sol fazer a reprodução do desenho. Muito bem. Agradeço profundamente a sua pergunta. Juliana e Mariana, temos mais alguma pergunta? Oi, tem mais uma pergunta. Quem vai pagar a cerveja? Não tem essa pergunta. Então, eu vou pedir para você ler a pergunta, pedir para o Perrone, não é isso? Isso, é para o Perrone. Vou pedir para o Perrone ser breve, porque agora já se faz hora. Quem aguenta mais? Bom, é uma pergunta do Leopoldo. Alvaralto contava que, às vezes, quando o projeto estava encalhado, ele começava um desenho sem nenhuma relação com o projeto e era assim que ele encontrava a solução. É, sem dúvida, o desenho é um instrumento principal do arquiteto, depois da mente. Por que, nos últimos 20 anos ou mais, a maioria dos formados em arquitetura dizem que não desenham ou não sabem desenhar? Experiência própria. Procure aprender. Eu também não desenhava. Quer dizer, vou fazer uma pergunta que eu fiz ontem na aula. Vocês sabem matemática? Alguém de vocês aí está em matemática? Quantos anos vocês estudaram matemática? Vocês estudam desde, sei lá, cinco, seis anos de idade, sei que idade vocês têm, vocês estudaram 15, 20 anos matemática. Se eu dar um polinômio a N graus ou a quatro, a terceiro grau, vocês não sabem fazer. Vocês não sabem matemática. Vocês sabem uma base para tratar matemática. mas vocês estudaram 15, 16 anos isso. E aí a pessoa que entra na arquitetura que nunca estudou, ele quer em um mês, dois meses, ou cinco meses, ou cinco anos, aprender o que ele não aprendeu em nenhum outro disciplino. Por exemplo, na próxima graduação, muitos alunos reclamam a dificuldade de escrever. Aí eu falo, mas você estudou português quantos anos literatura, você tem dificuldade mesmo. Então, a arquitetura é uma profissão muito complexa mesmo. E o desenho é um recurso sensacional quando você começa a dominá-lo. Para quem acha que não sabe desenhar, provavelmente porque ele não se enfrentou como em matemática, como em português, como em química, como sei lá o que for. Todo mundo estuda anos e anos uma coisa para sabê-la. E os arquitetos acho que têm uma visão também que é muito de que ele é gênio, de que ele tem tendência, de que ele tem vocação, de que ele tem facilidade. Ah, meu filho desenha muito bem, vai ser arquiteto. Não é por isso. E eu posso dizer para vocês que os melhores desenhistas que eu conheci na minha vida na faculdade não viraram arquitetos. Por exemplo, os dois irmãos Caruso. Eles desenhavam tão bem, o Caruso foi meu aluno no cursinho. Eu não consegui nem dar aula para ele, porque ele fazia em dois minutos o que as pessoas levavam uma meia hora, uma hora para ele. Desenha qualquer coisa que você tem que dar para ele. Luiz G também, que é professor aí. Ele foi aluno, é professor do Mackenzie. Eles são desenhistas inacreditáveis, mas eles não desenham arquitetura. porque tem um outro problema para a arquitetura que é erigir um objeto que não existia antes daquele que ele fez. Então, aqui é aquela definição, como vemos lá do Alfonso Corona Martins. mas eu ia na festinha no dia seguinte, o Paulo Chico Caruso falou assim, lembra daquela menina que você conversou? Eu falei, que menina? Aquela loirinha? Foi como... Aí ele desenhava a menina do dia anterior numa caricatura e eu lembrava da menina. Que loucura é essa? Mas ele desenhava bem, muito bem, mas ele não virou arquiteto, ele virou um chargista, um cartunista. Graças a Deus, porque ele é excelente, os dois são excelentes cartunistas. Desculpa, eu vim para roubê-los, porque nós vamos fazer um encerramento na sala maior. Não sei se vocês estão encerrando aqui. O pessoal está esperando para encerrar na sala maior. Então, nós estamos encerrando. O professor Peroni estava finalizando a última resposta. Eu vou esperar lá. na sala. Está bem, estamos indo. Muito obrigado, Tom. Professor Peroni, só um segundo. Eu que fiz a pergunta, para você entender o foco da minha pergunta, era mais pelo ensino. Eu fiz intercâmbio em Portugal, na FAUPE, em 2004. Eu me lembro que todos os colegas, italianos, brasileiros, franceses, e, assim, lembro desses, talvez outros, porque tinha da Europa inteira, do mundo inteiro, a maioria tinha muita dificuldade na hora de desenhar mão livre. Quando? saiu o som. Sumiu o som. Sumiu o seu som. Alô, alô? Sim. Onde cheguei? Sim. Os colegas italianos. na FAUPE, todos os que vinham de faculdade italiana, brasileira, francesa e outras, tinham dificuldade no desenho à mão. Quando, na FAUPE, desenho um e desenho dois são as disciplinas mais importantes de todo o curso, talvez. E eu garanto que quem entra na faculdade da FAUPE, que eu tenho experiência direta, não sabe desenhar, aprende a desenhar, porque o curso ensina. Agora, saber desenhar, não estou falando desenho lindo, é saber representar em um papel em 2D uma coisa que é um espaço em 3D. Essa é a dificuldade. O som sumiu de novo, Leopoldo. Eu não sei por quê. Está cortando. A resposta é muito simples. As escolas descaracterizaram, as escolas brasileiras, descaracterizavam a importância do desenho. Até no vestibular, não tem mais, porque tinha um vestibular que tinha prova de desenho, desenho livre, desenho compositivo, desenho de temas, e o desenho geométrico, perspectiva, geometria descritiva. Isso eu tinha. Eu pensei o vestibular assim. O desenho era uma matéria que existia no curso secundário no Brasil. Eu estava em escola pública, tinha uma disciplina chamada desenho dos quatro anos que eu fiz faculdade no chamado ginásio. Eu fiz o curso do ginasial. O professor Rios aprendia a fazer desenho. Triângulo, quadrado, desenho livre, desenho. Então, essa disciplina sumiu como se a linguagem da nossa não fosse mais o desenho. E isso também está incomodando muito, porque esse texto que eu escrevi aqui no livro Croquis, e a minha tese foi analisada por algumas pessoas dizendo que tinha muita figurinha. Demais figuras e pouco texto. Ora, pois, será que eu preciso agora falar só por palavras e temas? Será que os desenhos que estão contidos aqui não dizem coisas, não comunicam? E, quando você vai trabalhar, o desenho não é um instrumento que você conversa no livro que citei aqui e outros que deveriam ter citado? tudo isso. Mas, veja, eu acho que Portugal está com razão. Olha, meus colegas lá estão muito certíssimos. Eu vou... E aqui nós perdemos. Muito obrigado, Leopoldo. E vamos lá, vamos interromper. Vamos lá para a sala. Vamos para a sala assistir o encerramento com a nossa diretora, a professora Angélia. Sala quem é? É a sala principal. Acho que a gente aperta aqui o breakout rooms e deve voltar lá. Escolha a sala simultânea. Pedir ajuda, não sei. Acho que escolha a sala simultânea. Sala, políticas e territórios, join. Ah, acho que é essa do políticas e territórios, então. Vamos ver lá. Acho que é só se pôr ali no live room, ali do lado, direito. professor. Oi? Sair da sala ali, do lado direito, inferior. Não, mas aí a gente sai de vez, não é isso? Não, a gente só vai sair da sala, a saída completa é depois. Tá bem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto